Olá gente, boa tarde. Então, para dar abertura à nossa aula magna do ano de 2024 do curso de Relações Internacionais, eu queria desejar as boas-vindas ao doutor Alfredo Atier Jr., doutor em Filosofia pela USP e presidente da Academia Paulista de Direito. Compondo a mesa com ele também vai estar o professor, chefe do departamento, professor Alberio Neves Filho, e a professora do departamento de Relações Internacionais, Marília Carolina Barbosa de Souza Pimenta. Muito obrigado pela presença de todos vocês, um prazer enorme estar aqui, enorme prazer e enorme comprometimento, enorme cumplicidade em estar aqui com, antes de tudo, meu grande amigo Alfredo Atier, que é da área do direito, trabalhamos juntos por muito tempo, que me dá enormes saudades dos nossos trabalhos conjuntos, continuamos trabalhando, claro, em novos projetos, novos processos, e vamos inaugurar o período letivo nosso de 2024. A temática escolhida por nós, para pensar o direito, é, objetivamente, a falência dos órgãos normativos de regulamentação ao nível internacional, que, para alguns autores, já vem num crescente desde, pelo menos, os anos 80. Quando examinamos o que é, as diretrizes e as impossibilidades, por exemplo, com o atual acontecimento com a ONU, isso é um fato trágico, e nós vamos refletir sobre isso. Igualmente, também, nós verificamos que o ordenamento internacional, jurídico, está gradativamente fragilizado perante uma crise econômica mundial com vários efeitos, e estamos aqui para pensar sobre isso. Isso também, na tradição nossa da aula magna, já reconhecemos, e devemos, de alguma maneira, ir implementando, já reconhecemos, desde agora, a importância, ao longo do curso, e desenvolvendo no nosso ensino, e desenvolvendo, na nossa pesquisa, pesquisa, e nos nossos programas de extensão, aquilo que o professor Alfredo Atier vai apresentar aqui para nós, também. Agradeço muito a presença da professora Marília, agradeço a presença de todas as mulheres, pelas quais as rosas são em homenagem a vocês todas, também. Parabéns pelo seu dia, e pela sua generosidade, mulher, em aparecer aos nossos olhos como o melhor projeto civilizatório do mundo contemporâneo. Deixa eu agradecer a vocês, por isso, desde já, por todo o curso, todo o corpo docente, todos os professores, que assim também as vêm. Também, parabéns para esse dia. Poderia citar alguns nomes de centes da minha sala de aula, mas seria muito a cumplicidade da minha parte, mas eu aprendo muito com vocês em sala de aula, também, meu, muito obrigado. Eu vou pedir para a professora Marília também fazer o seu pequeno manifesto, tá bom? Para que aí a gente inicie os nossos trabalhos. Boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer, uma enorme honra participar deste momento, desta aula magna, abrindo, portanto, os trabalhos acadêmicos do curso de Relações Internacionais da Unesco de Franca. É uma honra compor esta mesa com o professor Alberio, nosso querido chefe de departamento, que tem sido para mim uma grande inspiração. Também, professor Alfredo, com sua trajetória, que é uma grande honra e uma grande lição para a gente pensar como que uma trajetória acadêmica e profissional pode nos inspirar e pensar a política, pensar o direito, pensar todas as possibilidades dessa nossa área, que é tão multidisciplinar. Então, é uma honra compor esta mesa. Muitíssimo obrigada. Fui pega de surpresa, uma boa surpresa de compor ao lado desses nomes tão ilustres. E certamente será uma tarde muito produtiva, muito frutífera. Espero que todos aprendam e saiam também inspirados dessa experiência. Obrigada. Bem, boa tarde a vocês, todas, todos e todos. Obrigado ao meu querido amigo, o professor Alberio, por esse convite. Fico muito feliz de estar aqui na Unesp, onde trabalhei durante muitos anos e fiz muitos amigos, muitas amigas. Alguns deles estão aqui também, além do Alberio, o professor querido Bucô, o professor querido Alfredo Gédo Santos. E fico feliz também de encontrar uma presença aqui marcante das novas gerações de professores, que é a professora Marília. Fico feliz de tê-la aqui conosco. E citaram o nome de cada um deles, Alberio, Bucô, Alfredo, Marília. Eu divido um pouco a responsabilidade que é muito grande de falar numa aula inaugural a estudantes de relações internacionais e, sobretudo, aos mais jovens, às mais jovens estudantes de relações internacionais. É uma responsabilidade enorme. Ontem eu estive em Ribeirão Preto, exatamente para uma aula magna, mas para o curso de Direito. E ali eram apenas alunos de primeiro ano. Nossa, é uma responsabilidade enorme falar àqueles e àquelas que estão começando o seu curso. porque eu tenho a impressão de que essas primeiras palavras que se ouvem no início da formação acadêmica, na formação profissional, formação para a vida, são palavras que guardam, digamos assim, uma importância fundamental. E essa importância está refletida nessa responsabilidade. Então, eu vou tomar muito cuidado no decorrer dessa nossa conversa, dessa minha aula, se quiserem. A aula é um termo bom para isso. Depois eu posso dizer para vocês porquê, mas... Nessa minha aula, para justamente escolher o percurso, o método de exposição, exatamente para que eu consiga alcançar um pouquinho disso que é essa grande responsabilidade de falar a vocês hoje. E essa responsabilidade, ela está exatamente nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, que é um momento extremamente difícil. É um momento em que essa era que referiu o professor Alberio, que se inicia, o que parece ter se iniciado após os grandes conflitos mundiais do século XX, ela se mostra já incapaz de resolver os problemas que ela pensava ter resolvido com as estruturas institucionais, com a estrutura normativa e com a cultura das relações internacionais que ela engendrou lá atrás, depois dos conflitos mundiais, quer dizer, a partir de 1945, mas que já, digamos assim, foram pensadas a partir de 1942. Instituições, normas e a cultura das relações internacionais, das relações diplomáticas, sejam institucionais, sejam as relações diplomáticas engendradas informalmente. Mas essa ordem, hoje, digamos assim, ela se mostra claramente a todos nós, quer dizer, a olhos vistos, ela não serve mais, ou ela mostrou os seus defeitos, demonstrou as suas deficiências. Mas isso já vinha acontecendo há algum tempo. E é um pouquinho sobre isso que eu vou conversar com vocês, sobre essa mudança de paradigma, e eu vou tentar interpretar essa mudança de paradigma, essa crise e os elementos que mostram, digamos assim, os novos caminhos que podem ser percorridos, a partir de uma determinada visão, que é uma visão muito própria minha, que eu chamei justamente, que é o título da nossa conversa, que se chama A Era dos Deveres e Responsabilidades. E eu confesso a vocês que escolhi esse nome justamente para contrapor a ideia da Era dos Direitos. A Era dos Direitos é o tema, o título, que foi dado à ordem internacional que se inaugurava ao final dos conflitos mundiais. E ela aparece como Era dos Direitos em vários autores, que é o mais importante, que é o mais citado, tanto nas relações internacionais, como na ciência política, como no próprio direito, que é Norberto Bobbio. E ela aparece nesses autores para definir, digamos assim, o projeto político-jurídico que se inicia a partir de 1945 e as características desse projeto. E eu vou mostrar a vocês que essa Era dos Direitos, ela já continha... Flávio, está errado aqui a... Receber a diretora, professora Fernanda, para vir... Por favor, Fernanda, venha compor a banca conosco. Está bem, então. Desde já agradeço a sua presença da direção. Desculpe, a Tietê, figura importantíssima para nós aqui, até porque ela é do curso de Relações Internacionais. Ah, que ótimo. Está bem? Obrigado, viu, Fernanda, pela presença. Pronto. Fico ainda mais honrado e fico feliz porque posso dividir ainda mais a responsabilidade de tudo isso com a presença da professora Fernanda. Fico bastante honrado. Muito bem. Então, eu dizia... Agora deu melhor? Está todo mundo me ouvindo bem? Tá bom. Os que estão já quase dormindo não atrapalhando também. Não. Bom. Então, vamos voltar um pouquinho nesse percurso. Então, eu dizia que o título que foi dado para essa nova era que se iniciava ali em 45 foi o título de Era dos Direitos. E quem consagrou melhor esse tema, essa, digamos assim, essa máscara que se adaptou a esse período foi esse autor que foi o Norberto Bobbio. E eu disse a vocês que eu ia mostrar como é que essa era aparece, quais são os seus limites, quais são as suas, digamos assim, nuances que demonstram que ela já era insuficiente para os objetivos a que ela se propõe. Certo? Então, isso é uma primeira parte. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a era dos deveres e responsabilidades, quando é que ela se inicia e quais são as suas características, como eu as visualizo, como eu as vejo, a partir desse momento inicial, como é que elas se desenvolvem historicamente. E para fazer um contraste entre essas duas épocas, eu vou me utilizar, eu acho que é importante. Não sei se vocês sabem, a minha formação não é a formação apenas do direito. Quer dizer, eu me doutorei em filosofia porque eu estudei na graduação História e Direito também. Fiz esses dois cursos. E, portanto, eu acho que toda análise, quer dizer, desde a minha formação, tem de ser uma análise transdisciplinar. Ou mais do que transdisciplinar, ela tem que ser uma análise que aborde efetivamente a visão de mundo que nós temos, sem se preocupar com as fronteiras das disciplinas. Então, tem um livrinho que eu escrevi chamado Brasil em Tempo Acelerado, Política e Direito, em que eu falo um pouquinho dessa abordagem, em que eu recupero um termo que era utilizado pelos gregos para fazer a análise histórica. E esse termo era a autopsia, que nós chamamos hoje de autópsia. E usamos isso de uma forma meio horrorosa, porque usamos isso para os exames de cadáveres, nos casos de homicídio. Mas não era nesse sentido que os gregos evidentemente o utilizavam. A autopsia era o olhar próprio sobre a realidade. Porque, diferentemente de nós, da nossa tradição, para um grego, para um heleno, mas propriamente, era um grande defeito fazer uma exposição sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a história, sobre a ciência, sobre o ser, sobre a filosofia. Era um grande defeito fazer uma exposição dessa, citando a visão de outras pessoas. Ou seja, citando outros autores. Para o grego, para o heleno, era fundamental enxergar com os próprios olhos e descrever com as próprias palavras aquilo que se estava vendo. Então, a ciência, na verdade, era uma ciência que se fazia a partir dessa perspectiva. Então, é um pouco isso que eu também gostaria de fazer com vocês. Esse exercício que eu gostaria de fazer com vocês. Porque eu acho muito importante, do ponto de vista acadêmico, a gente se libertar um pouco dos grilhões, dos argumentos de autoridade, das citações de autoridade. Nas relações internacionais isso aparece, na ciência política isso aparece muito, no direito ainda mais. O direito ao costume de citar os autores em caixa alta e citar aquelas expressões como se fossem dogmas que não precisam nem de explicação e nem de discussão. E um pouco a vida da universidade para vocês deve ser recusar um pouco esse percurso. Recusar esse percurso de se ater demais a essa visão dos outros. Essa visão desses autores, que são postos como são importantes, a gente precisa ler, precisa dialogar com eles, claro, mas a gente não pode se utilizar da visão deles para enxergar o mundo. O nosso dever é efetivamente enxergar o mundo, descrevê-lo e discutí-lo e debatê-lo. E debatê-lo em conjunto, em comum. Isso que é efetivamente a ciência. Então é mais do que transdisciplinar. É, na verdade, um grande exercício sobre o diálogo a respeito daquilo que nós experimentamos, da nossa experiência. Bom, então como eu disse, para fazer o contraste entre essas duas épocas, a era dos direitos e a era dos deveres e responsabilidades, eu vou usar de uma metáfora. E essa metáfora também eu vou buscar lá na antiguidade, nas antigas tragédias, e vou denominar a era dos direitos de era de Édipo, fazendo até uma homenagem a uma figura exemplar da ciência do início do século XX, final do século XIX, que foi Freud, e vou denominar essa que eu chamo de era dos deveres e responsabilidades de era de Antígona. Ok? E vou explicar para vocês por que isso vai acontecer. Então um pouco é esse o percurso que eu vou fazer, vou demorar mais ou menos umas três, quatro horas só para fazer a introdução. E depois eu ingresso na era de Antígona. Tá bom? Vocês estão dispostos a acompanhar nessa sexta-feira essas quatro, cinco horas de reflexão? Aposto que sim, porque vocês estão loucos para entrarem no curso, lerem os livros, irem à biblioteca, consultarem aqueles livros maravilhosos e antigos que estão lá. Muito bem, então vamos conversar sobre isso. Eu disse a vocês que a visão paradigmática da era dos direitos foi dada por Norberto Bobbio. E essa visão paradigmática de Norberto Bobbio tem uma influência filosófica mais antiga, que é a influência filosófica de um autor lá do século XVIII, que é Immanuel Kant. Um autor que tem uma força extraordinária na sua proposta filosófica, tão grande que influenciou o direito até ontem, até agora há pouco, até há cinco minutos. E eu estou sempre querendo me desvencilhar dela. E vou tentar me desvencilhar dela fazendo a crítica de Bobbio e fazendo a crítica de Kant por meio de Bobbio. A era dos direitos, ela se inicia, como eu disse a vocês, segundo Bobbio, exatamente nesse momento em que terminam os conflitos mundiais. E se propõem estruturas para tomar conta, digamos assim, das relações internacionais. Quais são as estruturas? A gente sabe. A principal delas é a organização das Nações Unidas. E no Estatuto das Organizações Unidas aparece o seu objetivo. Qual é o objetivo da nova ordem internacional, que é correspondente à era dos direitos? Qual é o objetivo das Nações Unidas? Qual é o objetivo do direito internacional e das relações internacionais pós Segunda Guerra Mundial? O objetivo é a paz. Então está lá, fixado, logo de início, no Estatuto da Organização das Nações Unidas, que o objetivo a ser buscado é a paz. E a paz internacional. E esse objetivo, aparentemente, foi logrado. Até recentemente, nós não tínhamos muito o que discutir a respeito disso. A sociedade internacional se pôs o objetivo de estabelecer a paz internacional e conseguiu, efetivamente, conquistar esse objetivo da paz internacional. Mas a custo do quê? E é isso que também já me leva, digamos assim, a questionar essa ideia da ideia dos direitos. A custo de extrair os conflitos da ordem internacional e domesticar esses conflitos. Ou seja, no duplo sentido de você disciplinar os conflitos e no sentido de você tirá-los de fora e colocá-los dentro de casa. Ou seja, você tirou os conflitos da ordem internacional e colocou esses conflitos dentro dos países. Recentemente, eu fiz uma viagem de estudos e de pesquisa para os países do sudeste asiático. E o que eu descobri ali naqueles países, que vivem em paz uns em relação aos outros, é que os conflitos que antes contrapunham um país ao outro, um estado ao outro, tinham se tornado conflitos internos. Então, todos os conflitos que, na verdade, eram conflitos internacionais, se tornaram conflitos domésticos. E esses conflitos têm várias figurações, figurações ancestrais, ou seja, o mundo passou por várias eras, por várias épocas da história, mas esses conflitos permanecem. Caso das questões étnicas, caso das questões religiosas. Mas esses conflitos também tinham características que não eram ancestrais, que eram características muito recentes. E essas características, evidentemente, tinham a natureza de econômicas, sociais e políticas. E por que elas existiam no interior desses países e não mais entre eles? Porque esses países eram herdeiros de uma ordem colonial que impôs a eles uma nova perspectiva de política, economia e sociedade que não correspondia muito àquilo que eles efetivamente tinham como concepções ancestrais, cultura ancestral. E aí, esses conflitos vão se estabelecer no interior desses países como uma herança da era colonial. Eu estou falando dos países do sudeste asiático, mas eu podia dizer a mesma coisa a respeito dos países da América Latina, eu podia dizer a mesma coisa, ou das Américas em geral, porque às vezes a gente não deve distinguir entre os países da América anglo-saxônica e os países da América Latina, porque tem muitas características que são semelhantes. Só que são escondidas, sobretudo nos Estados Unidos, por causa da posição hegemônica que eles exercem no mundo. Mas as características são muito parecidas. E eu podia estar falando também da África. Os sérios conflitos, as sérias tensões existentes no interior da África. E já vou dizer a vocês que essa Ordem Internacional da Era dos Direitos, ela não teve vergonha nenhuma de enunciar os seus objetivos, mas prosseguir na Ordem Internacional com as mesmas práticas anteriores aos conflitos mundiais do século XX, sobretudo a prática colonial. As colônias permaneceram depois do enunciado dessa grande ordem nova da Era dos Direitos, que queria a paz. Ou seja, não houve nenhuma vergonha dos países que praticavam a colonização, a crueldade da colonização, em prosseguir o seu projeto colonial. Sendo certo que uma das razões, efetivamente, de eclosão desses dois conflitos, a Primeira e a Segunda Guerra, também estava ligada à própria ideia de colonização. Não havia vergonha nenhuma desses países em enunciarem grandes princípios democráticos na sua luta contra o fascismo e contra o nacionalsocialismo, e não praticarem esses princípios democráticos que enunciavam com relação a esses países que permaneciam como colonos. Ponho entre parênteses o fato de que a ideia de colonização política termina no curso do século XX dentro dessa era chamada de Era dos Direitos, mas a cultura da colonização permanece até hoje, dentro do espírito daquilo que era chamado de Era dos Direitos. E dentro do texto de Bobbio, que é um autor fabuloso, gosto muito dele, leio muito seus textos, eu estou fazendo uma crítica específica a essa imagem da Era dos Direitos. Mas dentro do texto de Bobbio, a gente percebe que a ideia de paz, enunciada pela Organização das Nações Unidas, ela está ligada à ideia de direitos humanos e à ideia de democracia. Mas vejam que, como se trata da nova ordem internacional, essa Era dos Direitos, na verdade, ela coloca como hierarquicamente inferiores à ideia da construção da paz, à própria ideia de direitos humanos e à própria ideia de democracia. Sim, porque, assim como permaneceu o colonialismo, também vai aparecer um conflito que vai ser marcante exatamente da Era dos Direitos, que é o conflito bipolar internacional, entre dois mundos que tinham, aparentemente, propostas diferentes. O mundo do capitalismo, capitaneado pelos Estados Unidos, e o mundo do comunismo, capitaneado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, hoje, a Rússia. Então, dentro dessa ordem da Era dos Direitos, duas ordens passam a entrar em debate, em conflito. Duas ordens começam a se maldizer reciprocamente, começam a usar fake news para a instrumentação da sua propaganda. O mundo do comunismo é ruim, em todos os aspectos, não correspondem aos objetivos que foram criados no século XVIII, a partir do iluminismo, século XVII, século XVIII, a partir do iluminismo, e o mundo do comunismo não serve para que nós possamos falar em Era dos Direitos. Por que ele não serve? Porque ele nega uma série de princípios básicos do liberalismo que foram criados lá durante o engendramento do iluminismo. E do lado do mundo comunista, o mesmo maldizer acontecia, referindo a traição a esses princípios do iluminismo pelo mundo do capitalismo. Todos aqueles princípios engendrados no século XVII, XVIII e XIX, porque aí o mundo do comunismo vai assumir como seu uma proposta de mudança da realidade social que foi engendrada no século XIX, que é a proposta do socialismo, e dentro do socialismo a proposta específica daquilo que o comunismo chamava de marxismo-leninismo, e a revolução russa, a revolução bolchevique, e ali também se engendrava um falar mal, um mal dizer daquilo que era o capitalismo. Isso vocês veem em filmes recentes e filmes mais antigos. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir Adeus Lenin, que é um filme que mostra um pouquinho essa transição do final do comunismo na Alemanha e o início da sua religação com a Alemanha dita ocidental, da Alemanha oriental para a Alemanha ocidental. E vocês veem, digamos assim, claramente como é que se dava esse projeto de propaganda. É um filme muito interessante de se ver. Eu não vi nenhuma observação de alguém ter assistido a esse filme. Alguém assistiu? Só você? Não, aqui na mesa, e mais um aqui, e outro lá. Bucou, você assistiu? Ah, bom, é claro. Mas esse filme é um pouco isso. A mãe do rapaz falece, ela era uma fanática comunista, e ela falece exatamente nesse momento de transição. Quando ela acorda, ela está já no mundo da unificação das Alemanhas. E o filho, então, para que ela não piore de saúde, passa a criar um ambiente dentro da casa artificial que seria a experiência do comunismo. Para que a mãe não sinta que as coisas mudaram. É muito interessante. O filme vale a pena ser assistido. Tem várias consequências a respeito, a partir dessa reflexão da direção. Mas, se vocês forem também assistir filmes, até não muito bons, por exemplo, como esse que deve ganhar muitos prêmios de Hollywood, porque é muito hollywoodiano que é o Oppenheimer, vocês forem assistir esses filmes, vocês vão ver nitidamente também essa transição da luta contra o nacionalsocialismo e o fascismo na Europa, e como é que essa luta se modifica automaticamente, quando já se percebe que a vitória já foi alcançada pelos chamados aliados, quando se percebe que essa vitória já foi alcançada, essa luta, então, se transforma numa luta contra o comunismo. O adversário muda automaticamente. Bom, mas a era dos direitos vai se engendrar dentro dessa polaridade. Eu acho que vocês viveram um pouco essa polaridade ainda. Apesar de ser uma coisa muito mais típica da minha época, que é muito próxima de vocês, acho, mas apesar de ela ser muito, ainda bem que ninguém riu, mas apesar de isso ser típico da minha época, porque eu vivi ainda o finalzinho da ditadura no Brasil, da ditadura civil-militar no Brasil, mas eu acho que vocês apanharam um pouco o reflexo disso. E esse reflexo foi agora revivecido por esse antagonismo criado pela tentativa de golpe no Brasil, durante o regime anticonstitucional de Jair Bolsonaro. O ataque a um comunismo imaginário, o ataque a determinadas situações que não correspondem em nada à própria realidade, mas era um pouco típico daquele momento. Você fala assim, isso não existe, mas as pessoas criaram essa imagem, quer dizer, e elas viveram essa imagem dentro disso que foi a era dos direitos. Então eu disse a vocês que essa ordem, ela, muito embora proclamasse os seus objetivos de paz, direitos humanos e democracia, ela abria mão tanto da questão da paz ao engendrar a ideia de colonização e o bipolarismo, como ela também abria mão da ideia de democracia ao engendrar o prosseguimento do colonialismo. Mas ela abria mão também da ideia de direitos humanos. Vocês sabem que a ideia de direitos humanos é uma ideia muito forte no século XX. Ela engendrou várias declarações de direitos humanos. Não apenas a declaração das Américas, precedente à declaração universal, a declaração nossa de 37, de 47, como também, como depois a declaração universal em 48, e depois as várias declarações regionais, Europa, Américas e finalmente África. Essa da África eu vou deixar de lado, nesse momento, porque eu vou mostrar pra vocês que ela já não pertence à era dos direitos. Ela já tem as características da era dos deveres e responsabilidades. Então vamos deixar essa daqui entre parênteses. Ela é da década de 80. Então vocês vejam que há muito tempo essa era já está se configurando. Bom, mas ela deixava de lado, inclusive, essa questão dos direitos humanos que parecia muito cara à ordem internacional, porque havia várias declarações. A criação de vários órgãos para cuidar da questão dos direitos humanos. Órgãos no interior das Nações Unidas, importantes. Declarações complementares no interior das Nações Unidas, em 1966, em dezembro. Direitos civis e políticos. Os direitos econômicos e sociais. E engendrava declarações nesses países e também órgãos criados nesses países. O Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos. A Corte Europeia de Direitos Humanos. O Sistema Americano de Direitos Humanos. Comissão e Corte Americana de Direitos Humanos. Ou seja, estava claro, quer dizer, por esses mecanismos, que havia um cuidado com essa proteção dos direitos humanos. Mas, tanto de um lado quanto de outro, dessas duas facetas da bipolaridade, não havia qualquer tipo de adesão a direitos humanos. Pelo contrário. Dentro da ordem capitalista se implantaram várias ditaduras. E com o auxílio, inclusive, dessa que era a potência que capitaneava o lado capitalista. E, do outro lado, a mesma coisa aconteceu nos vários países que foram dominados pela União Soviética. As ditaduras foram sendo implantadas e foram se tornando cada vez mais pesadas nos vários países que compunham esses dois blocos. Muito bem. Mas não é à toa que essas ditaduras vão acabar. E é o fim dessas ditaduras. A ideia do fim do colonialismo também. Eles já vão começar a lançar as bases de uma mudança internacional da ordem. Mas tem um aspecto mais nocivo ainda que eu queria salientar muito brevemente com vocês. Eu não queria fazer essa análise econômica, porque eu penso que a análise econômica é extremamente importante, mas ela deve muito mais à questão política do que a si mesma. Mas tem um outro aspecto que é muito importante aí, que é o seguinte. Durante esse período da chamada Era dos Direitos, a ordem internacional vai engendrar uma ordem econômica extremamente exploratória, que vai levar até o último grau aquilo que foi iniciado com o processo do colonialismo, a exploração humana, aquilo que foi iniciado com as revoluções industriais, a exploração humana no ambiente de fábrica e assim por diante. que é aquilo que nós chamamos de neoliberalismo. É muito interessante que isso vai acontecer desde o início, mas vai se acirrar, o neoliberalismo vai se acirrar a partir da década de 70. Negando, inclusive, a própria vinculação desse neo com o liberalismo que ele estaria renovando. Inclusive, falando, por exemplo, sobre a inexistência de laços sociais, a inexistência da própria ideia de sociedade, que seria uma ficção, e assim por diante. Então, vocês vejam como a ideia de Era dos Direitos é uma máscara que mal cabe à realidade que ela está tentando representar. Na verdade, não se trata de uma Era dos Direitos. Mas por que ela é chamada de Era dos Direitos? Então, aqui tem um aspecto que eu considero bem importante. Porque essa Era dos Direitos, ela, na verdade, não pretendia inaugurar nada de novo. O que ela queria fazer? Assistiu-se aos horrores das guerras, e, sobretudo, a experiência do totalitarismo, no curso do século XX, e o totalitarismo engendrado no interior desse processo da Segunda Guerra Mundial. Assistiu-se aos horrores. O totalitarismo como definido, com bastante precisão, cuidado, e bastante argúcia por Hannah Arendt, outra altura muito importante para essa concepção da Era dos Direitos. Assistiu-se a isso. E chegou-se à conclusão, e essa que é a grande questão, quando se criaram esses mecanismos e essas instituições internacionais, que todo o mal residia no fato de que aquelas conquistas estabelecidas como projeto durante o Iluminismo, século XVII, século XVIII, sobretudo, aquelas conquistas, elas sofreram uma crítica desarrasoada no início do século XX, destruiu-se todo o vínculo das pessoas, o vínculo afetivo e o vínculo racional das pessoas com essas instituições e com essas ideias engendradas no curso do Iluminismo, e esse fato gerou os horrores da guerra e os horrores do totalitarismo. Então a Era dos Direitos, na verdade, seria uma era de restauração dos projetos do Iluminismo que teriam sido abandonados no curso do início do século XX, na primeira metade do século XX. Quase os 50 anos, não chegou até os 50 anos. Então, portanto, se pretendia restaurar os ideais, os projetos do Iluminismo, por meio dessa Era dos Direitos, por essa nova ordem internacional, institucional, normativa, cultural, de relações internacionais e assim por diante. Então a Era dos Direitos, na verdade, não é uma nova era. Ela é uma era de restauração. Só que essa era é restaurada por meio da criação de determinadas instituições que seriam capazes, segundo a concepção daqueles que engendraram essa Era dos Direitos, seriam capazes de assegurar que aqueles horrores havidos no início do século XX não ocorreriam mais. Então, se estabeleceu uma ordem de garantia e de segurança, e essa ordem de garantia e de segurança, por incrível que pareça, ela não estava ancorada na sociedade internacional que estava sendo criada. Ela estava ancorada, na verdade, nos países que teriam representado a derrocada do regime nacional socialista e, portanto, os países vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. É por isso que o Conselho de Segurança é a grande novidade da Organização das Nações Unidas em relação ao projeto da Liga das Nações, que não deu certo. O projeto feito no final da Primeira Guerra Mundial. O Conselho de Segurança é o órgão que garantiria esse princípio enunciado no artigo 1º do Estatuto da ONU, que é o princípio da garantia da paz internacional. E como é que ele seria composto? Ele teria membros permanentes e membros permanentes com direito individual a veto. O que já é um contrassenso absoluto. Porque se você tem um órgão colegiado em que as pessoas têm que decidir tudo a partir da opinião de todos, a partir da argumentação de todos, e todos têm que votar, você dá a cada uma dessas pessoas que estão fazendo parte desse colégio o direito de dizer que não vai aceitar e não vai servir para ninguém. É o que acontece até hoje. Dentro do Conselho de Segurança, que tem os seus membros temporários e os membros permanentes, os membros permanentes têm o direito a veto. Mas não é um veto por dois, por três ou por quatro. Não. É um veto por um só. Isso significa o seguinte, que a garantia da paz internacional não está dada para todos, nem para a sociedade internacional, nem para a Assembleia de todos os países. Ela está dada para o poder bélico que se apresenta para vetar ou concordar com uma determinada atitude, dar segurança para o mundo, por meio do Conselho de Segurança, dar segurança para a paz a partir disso. Então, vocês vejam que são muitos paradoxos. Mas o mais importante de todos está nesse fato de que essa nova ordem internacional é uma ordem de restauração. E, portanto, eu chamo essa ordem de uma ordem da culpa e não de responsabilidade. Vejam que eu escolhi o nome de Era dos Direitos e Responsabilidades para a Nova Era. Mas eu chamo essa Era de Era do Direito e da Culpa. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, o pensamento dessas pessoas de restaurar a ordem do iluminismo está muito marcada pela filosofia kantiana. E, na filosofia kantiana, a definição do iluminismo, ou do esclarecimento, o termo alemão é Aufklärung, a definição desse projeto, desse movimento, desse empenho pela sacralização da ideia do ser humano, o iluminismo, o alcance das potencialidades máximas do ser humano, era assim que pensavam esses autores, mas, sobretudo, Kant, o alcance da potencialidade máxima do ser humano a partir de todas as conquistas que foram feitas durante esse pensamento, as máquinas que foram construídas, os objetos que foram procurados, as pesquisas e assim por diante. Mas, dizia Kant, a Aufklärung, o iluminismo, o esclarecimento, é, na verdade, dizia ele, eu estou citando quase que literalmente, é o seguinte, o iluminismo é a libertação humana do homem de sua imaturidade, e a imaturidade humana, dizia ele, tem apenas uma culpa, e essa culpa é do próprio homem. O iluminismo é a libertação humana da imaturidade da qual o homem é culpado. Então, ele usa o termo culpa aqui. E o termo culpa é um termo muito importante, porque a culpa é um sentimento que nós sentimos em relação ao passado. Se você se sente culpado, você se sente culpado por algo que você fez. Se a humanidade se sente culpada, ela se sente culpada por alguma coisa que ela fez. E dentro dessa ideia do iluminismo, existe exatamente um confronto de duas concepções de mundo que são opostas, mas que não conseguem se conciliar, mas que o próprio Kant não conseguiu conciliar. Porque ao mesmo tempo em que ele diz o iluminismo é a libertação humana da sua imaturidade, ele está afirmando, claro, que essa imaturidade é decorrente da dependência humana dos outros, ou das coisas, ou da natureza. Como é que o homem se liberta da sua imaturidade? decidindo por si mesmo. Só que esse homem não é um homem no sentido de humanidade, como se usava até pouco tempo, hoje em dia não se deve nem mais usar, mas que se usava até pouco tempo a ideia é, não, os homens, como significando a humanidade. Mas aí, o termo homem, nessa expressão kantiana, não é a humanidade, é o indivíduo, é uma pessoa só. Cada uma das pessoas se liberta da sua imaturidade, da qual é culpado. E como é que ele se liberta? Deixando de ser dependente dos outros, deixando de ser dependente da natureza. Ou seja, se afirmando como um indivíduo, absolutamente como um indivíduo. Então, eu não dependo de mais ninguém. O que estava na cabeça do Kant e de muitos dos pensadores iluministas é que essa tutela da qual o homem se libertava seria dada pela religião. E, portanto, haveria a partir dali, não mais a religião divina, a religião dos deuses, mas uma mera ligação, uma ligação do homem consigo mesmo. Então, o iluminismo era um desligamento, era o fim da ideia de religião. Como vocês sabem, o termo religião vem do termo religar, quer dizer, de se conectar. E a conexão da religião, teoricamente, é com as divindades, a gente faz assim, olha só que engraçado, isso é sintomático da nossa cultura. Quando a gente fala da divindade, a gente pega e aponta para cima. Mas para muitos povos do mundo, a divindade não se localiza acima. A divindade localiza-se no interior das pessoas e abaixo delas. Só que a nossa concepção, que se consagrou como ocidental, não sei se é ocidental, ela liga a ideia de que o divino está acima. Está não só acima, como também é transcendente, quer dizer, não é imanente. Mas tem outras concepções importantes que estão presentes na nossa própria cultura, para a qual a gente não presta atenção. Muito bem. Mas essa afirmação é a afirmação individual. Então o homem livre, leve e solto, absolutamente desligado de tudo, de todos, de todas as coisas, independente absolutamente, um ser autônomo. Muito bem. Mas, como eu dizia a vocês, essa ideia do ser autônomo, ela se liga a uma outra ideia kantiana, que é a ideia de que o progresso da história seria o progresso da construção de uma sociedade internacional cosmopolita. Ou seja, a ideia, o futuro da história, está ligado à construção exatamente dessa, olha só que coisa interessante, dessa ordem que foi criada no pós-segunda guerra mundial. De certa forma, ele não estava prevendo alguma coisa, mas ele estava lançando um projeto para a construção dessa ordem. Só que ele inclui, nesses dois pressupostos antagônicos, ordem coletiva e soberania do indivíduo, ele inclui a ideia de culpa. E a ideia, e a era dos direitos, é exatamente a era fundada sobre a ideia de culpa. Nós todos somos culpados pela experiência do totalitarismo, basta ver os textos que foram escritos logo depois da segunda guerra. E Aspers, que é um grande filósofo alemão, ele escreve um texto sobre a culpa alemã. A culpa alemã por tudo aquilo que aconteceu. Como é que os alemães agora vão resolver tudo aquilo que fizeram? Todos os males, a crueldade que usaram diante dos outros. Os judeus, os homossexuais, os gays, as lésbicas, trans, os povos que não eram alemães, que estavam ali presentes, os povos eslavos e assim por diante. Como é que nós vamos lidar com essa ideia de culpa? E essa ideia que, por exemplo, o Jaspers, o Carl Jaspers, ele reflete nesse artigo, um dos professores de Hannah Arendt, muito importante para ela, além de, ao lado de Heidegger, mas essa ideia que ele engendra, é exatamente a ideia que está presente nesse projeto da era dos direitos. E é por isso que eu chamei essa era de era de édipo. Homenageando ao Freud, que, veja só que coisa interessante, quando o Freud coloca no centro da sexualidade humana o complexo de édipo, quer dizer, o complexo de relações entre a criança e os seus pais, na visão burguesa de família que o Freud tinha na cabeça, mas quando ele põe a centralidade da vida e da sexualidade humana no complexo de édipo, ele estabelece isso exatamente porque ele está falando da ideia de culpa. A ideia de culpa que acompanharia a criança a partir do instante da visão dessa relação até o seu final. Muito bem. E por que ele escolhe édipo? Bom, édipo é uma tragédia escrita por Sófocles em que a questão em jogo é exatamente a questão da culpa. Quando eu escrevi a petição pedindo a incapacitação do Bolsonaro para continuar na presidência da república lá atrás, durante o tempo da pandemia, e a gente distribuiu essa ação no Ministério Público, eu pus a citação exatamente do cerne da história de édipo, que é a seguinte, a cidade de Tebas, da qual édipo era tirano, o rei, ela estava passando por uma crise enorme. Qual era essa crise? Uma epidemia. E se supunha que o seu líder, o seu rei, ele tivesse culpa por esse fato. E ele então vai pesquisar essa culpa e acaba liberando um processo judicial que vai descobrir que ele é o culpado por aquilo tudo. E ele vai se impor uma punição e ao se impor essa punição, que é a do exílio e da cegueira, e vai furar os próprios olhos, ele vai então resolver o problema pelo qual passa a cidade. Eu usei isso como analogia com o fato de que o nosso governante não assumia a sua responsabilidade pela crise que nós estávamos vivendo e pelas mortes absurdas que estavam acontecendo durante a pandemia. Muito bem. Mas deixando isso, só para ilustrar essa questão. Então, o édipo, na verdade, é a história de édipo, a tragédia, quer dizer, essa peça teatral que tem o nome de tragédia, é um gênero extremamente importante, vocês vão estudar isso ou já não estudar. Mas ela é exatamente uma grande discussão sobre essa ideia de culpa. E deixando de lado um monte de detalhes que são importantes, mas não dá para analisar aqui agora com vocês, qual é o resultado dessa punição que o tirano édipo impõe a si mesmo? É uma dupla punição, lembrem-se. Uma é a punição da própria cidade, ele vai ser exilado, essa é a punição política. Mas tem uma punição pessoal, ele cega os olhos. Para que ele cega os olhos? Claro que o autor não diz, mas vou interpretar para vocês. Ele faz isso porque ele vai se encerrar no seu próprio mundo e vai viver dessa culpa a partir dali, no seu exílio. Muito bem. Então, ele vai encerrar-se na ordem da culpa, pessoal e politicamente. Mas qual é o resultado disso político? O resultado é que o tio da mulher de Édipo, o Jocasta, ele vai reassumir o trono. Ele era o tirano, Creonte era o tirano de Tebas, Édipo se retira e Creonte vai assumir o trono. E vai assumi-lo parcialmente, quer dizer, temporariamente. Por quê? Porque teoricamente os herdeiros desse trono seriam os filhos de Édipo. Muito bem. Mas a ordem, vejam só que coisa interessante, a ordem da culpa é uma ordem que tenta recompor o passado. Ela não dá um passo à frente. Ela se estabelece no passado, ela segue as regras do passado e prossegue sacralizando as regras do passado. Essa é a era dos direitos. Essa foi a era dos direitos. Essa é a verdadeira experiência da era dos direitos. Não é aquela visão idealizada e romântica que está na leitura das pessoas que fazem a leitura de Hannah Arendt, outra autora extremamente importante que eu gosto muito, tem uma contribuição enorme nesse aspecto. Mas vejam só, como essa era é maculada por isso que eu disse a vocês, o que acontece é que quando Hannah Arendt diz uma frase que é bonita, até romântica, ela diz assim, o ser humano é aquele que tem direito a ter direitos. Quando ela afirma isso, ela não percebe que o que ela está dizendo é o seguinte, o ser humano é aquele que tem direito a ter direitos porque ele se insere naquele espírito do iluminismo que, na verdade, levou a todos os impasses e a essas incongruências, essas contradições que eu referi a vocês na era dos direitos e da culpa. Muito bem. Mas aí nós passamos para uma tragédia diferente, que é a tragédia em que aparece como personagem Antígona, ela dá o nome a essa tragédia. Na tradição, as pessoas dizem que Antígona seria a terceira tragédia de um ciclo escrito por Sófocles que abrangeria então essas três peças. Édipo Tirano, Édipo Incolono ou Colona e Édipo e Antígona. São três peças teatrais. Por que elas engendrariam um ciclo só? Porque todas elas têm como tema a família de Édipo e têm como tema a cidade de Tebas. Então é o ciclo tebano. Acontece que, muito embora essas três tragédias tenham sido escritas por Sófocles, elas não formam um ciclo nem uma trilogia porque elas foram escritas separadamente. Elas não foram escritas para uma apresentação única nas Dionisíacas atenienses. Os autores que tinham que apresentar nas Dionisíacas, a festa mais importante do calendário religioso ateniense, que queriam se apresentar ao concurso das suas peças, eles tinham que apresentar três tragédias e uma comédia. E a gente tem muito pouco remanescente daquilo que foi escrito. Tem essas três histórias de Édipo, de Sófocles, mas elas não foram escritas para uma trilogia, para uma coisa só. Elas têm espíritos diferentes. E é óbvio que têm espíritos diferentes porque tudo isso que aparece no Édipo Tirano não vai aparecer em Antígona. Pelo contrário. É interessante que as pessoas, que esse texto da Antígona seja dado, é muito frequente ele ser dado para alunos lerem, sobretudo nas faculdades de Direito no primeiro ano. E ele é dado para os alunos para que eles possam ter uma ideia de que existiria uma dicotomia entre o Direito Positivo e o Direito Natural. e Antígona seria a representante dessa ideia de Direito Natural como Direito Divino, etc, etc, etc. Mas não é isso que o texto representa. De forma nenhuma não é isso que o texto representa. Nem Antígona faz na sua reivindicação qualquer referência ao Direito Divino. Pelo contrário. O que Antígona faz e é aqui que eu quero inserir a ideia de dever o que Antígona faz é dizer que aquilo que ela está fazendo contra a cidade e contra o tirano da cidade que era o Creonte o seu tio aquilo que ela está fazendo não era decorrente de um direito dela de fazer mas ela diz que aquilo que ela está fazendo é decorrente de um dever ela deve fazer aquilo não há propriamente um direito ela não tem direito de fazer aquilo ela na verdade tem o dever de fazer aquilo e o que que é em termos simples o que ela queria era na verdade prestar ao irmão morto em batalha contra Tebas o ritual que era exigido para que ele passasse para a vida subterrânea para a vida num outro mundo quer dizer um mundo pós-morte se ele não houvesse aquele ritual ele não teria essa passagem mas ela dizia que ela tinha o dever de fazer aquilo e que aquele dever estava acima do direito da cidade o direito do tirano e o direito divino então o que eu quero salientar aqui eu gostaria de contar essa história e apresentar os detalhes para vocês não dá tempo mas o que eu quero salientar é que a ideia de dever não tem nada a ver com a ideia de direito muito embora na nossa sociedade na vida política na ciência política na ciência internacional e na ciência do direito as duas palavras sejam usadas sempre ligadas uma a outra as pessoas dizem direito onde tem direito tem dever o direito é um dever visto por outro lado visto do lado oposto do lado contrário e vice-versa o verso do direito e o verso do dever são respectivamente o dever e o direito muito bem mas isso é um equívoco isso é um equívoco que foi gerado por causa da adesão a uma concepção do século 17 que foi século 17 e 18 que foi a concepção de John Locke do contrato político do contrato social ali no John Locke aparece essa ideia de que direito e dever são correspondentes mas não necessariamente direito e dever são correspondentes essa é uma concepção que foi escolhida por ele e que a gente adota até hoje sem saber que foi isso que aconteceu porque há outras concepções há uma concepção mais antiga que demonstra que direito e dever não tem nenhuma relação quem tem direito não tem dever quem tem dever não tem direito o direito não corresponde a um dever e o dever sobretudo não corresponde a um direito exemplo muito ligado à ideia da ordem dos deveres e responsabilidades proteger a natureza proteger as árvores é um direito ou é um dever? é um dever esse dever de proteção da natureza ele corresponde a que direito? quem é que tem direito à proteção das árvores? é a árvore que é protegida? é a humanidade que é protegida? quem que tem esse direito? ninguém tem esse direito na verdade é simples e tão somente um dever e por que a gente tem sempre que procurar quem tem direito? porque na nossa cabeça está engendrada a ideia de que existe um contrato para que haja direito e dever tem que ter um contrato alguém tem que prometer fazer alguma coisa em troca de outra coisa então tem que haver essa reciprocidade do contrato mas a maior parte das relações humanas não tem absolutamente nada a ver com o contrato isso é uma ilusão do liberalismo que foi exacerbada pelo neoliberalismo as relações de família não tem nada a ver com o contrato Kant é responsável por dizer que o contrato é simples e tão somente um casamento é simples e tão somente um contrato mas isso foi uma ideia tirada da cabeça dele não corresponde a realidade das pessoas as pessoas não sentem assim em nenhuma cultura nem na nossa algumas pessoas podem sentir assim mas é a grande minoria da população que pode sentir assim porque pode sentir assim porque tem posses porque tem propriedades porque tem coisas a dividir e aí sim pode surgir essa ideia do contrato mas o casamento não é um contrato nada propriamente é um contrato a não ser os próprios contratos o contrato de trabalho será que pode ser chamado de contrato de trabalho? será que existe efetivamente um contrato entre alguém que se submete ao poder de outra vendendo o esforço do seu corpo em troca de um salário? será que é isso mesmo? será que a relação do Uber com essa entidade do Uber não do motorista do Uber da motorista do Uber com essa entidade chamada Uber será que é uma relação realmente contratual? ela é uma relação de trabalho e as dificuldades de a gente estabelecer e reconhecer isso decorrem exatamente porque na nossa cabeça constantemente está essa ideia de contrato estabelecida que contrapõe direito e dever direito e dever não tem nada a ver uma coisa com a outra então vejam só que coisa interessante essa nova ordem ela se apresenta de várias formas e eu vou dar alguns exemplos para vocês como é que ela se apresenta eu estou com água aqui estou com água desculpa eu tenho que tomar primeiro primeiro o sintoma dessa nova ordem eu já especificei para vocês o fim dos colonialismos políticos onde é que o fim dos colonialismos políticos vai terminar ele vai terminar nas reivindicações de hoje do chamado sul global porque o sul global nada mais é do que as as várias nações do mundo os vários povos do mundo os vários países do mundo que foram colonizados não se trata de uma relação geográfica se trata de uma relação entre uma realidade que é uma realidade geopolítica uma realidade que é cronopolítica também então de tempo e de espaço muito bem essa descolonização política ela vai gerar hoje a reivindicação dos espaços a reivindicação da presença a reivindicação da voz do sul global igualmente vai gerar isso é muito importante dentro de todos os países em que houve a utilização da escravidão e portanto se fez o deslocamento forçado dos povos africanos para esses países para servirem de mão de obra tratada cruelmente nesses países vai gerar exatamente a reivindicação de um retorno à própria concepção de mundo que é engendrada nos povos africanos nos vários povos africanos isso acontece imediatamente após a descolonização 61 termina as colônias francesas os intelectuais que eram africanos que estavam lá estudando dentro da França eles voltam imediatamente aos seus países e começam a engendrar concepções de mundo diferentes começam a reivindicar que tudo retorne às concepções originais dos povos africanos eles engendram inclusive num caso específico de um autor muito interessante a gente está tentando criar uma cátedra desse autor ele engendra a ideia de que a África toda ela se inicia no Egito as concepções engendradas no Egito elas vão gerar aquilo tudo que é digamos assim uma concepção geral pan-africana de mundo de constituição de direito de relações internacionais e assim por diante vejam só que coisa interessante é Cher Antadiot esse autor e vejam que coisa interessante e revolucionária porque do ponto de vista ocidental o Egito é apenas e tão somente um país que inspirou a filosofia grega e a ciência grega para que ela iniciasse o percurso da filosofia ocidental então ele vai ao cerne da concepção de mundo e diz assim isso daqui me pertence do outro lado nos povos árabes acontece a mesma coisa não sei se vocês sabem mas essa questão do ocidente e oriente é na verdade um grande equívoco de uma concepção antagônica que não existe a ideia de ocidente e oriente é uma ideia absolutamente artificial incabível inclusive numa terra que tem a forma como a nossa terra tem qual é o oriente e o ocidente no mundo depende do lugar que você está mas não é só isso a forma como foi engendrada essa dicotomia entre ocidente e oriente que é medieval durante a era medieval ela é artificial porque ela é engendrada em torno da herança da antiguidade os ocidentais dizendo que eles são os herdeiros da antiguidade e os orientais dizem não, nós é que somos herdeiros quando na verdade o que aconteceu foi o seguinte essa antiguidade se engendra no oriente há uma difusão no oriente medieval naquilo que a gente chama de oriente medieval dessa das concepções de mundo filosóficas científicas etc e tal e de lá essa concepção vai migrar para o oriente e vai migrar para o oriente para o ocidente desculpe vai migrar para o ocidente exatamente por meio dos autores orientais ou seja aquilo que a gente chama hoje de ocidente não tem nada a ver com alguma coisa que o ocidente tem engendrado ele foi engendrado todo em conjunto e a partir dessa migração dessas ideias então não há como você distinguir um mundo do outro essa distinção é artificial e ela gera outras divisões artificiais como a ideia de que existiriam concepções de mundo religiosas que seriam antagônicas absolutamente como o cristianismo contra o islamismo ou o judaísmo e assim por diante quando há uma ligação radical entre essas heranças essas tradições e há na verdade uma busca de sempre estabelecer essa ideia de que existem inimigos dicotomias distinções bipolares e assim por diante são grandes equívocos veja que isso está em jogo hoje no conflito em Gaza o que representa Israel nesse conflito o que representa os palestinos nesse conflito a representação maior do estado de Israel não estou falando dos judeus não pode se fazer essa confusão jamais a gente sempre deve respeitar os povos nós somos judeus como somos palestinos como somos árabes como somos africanos como somos asiáticos e assim por diante mas a ideia fundamental do estado de Israel é de que ele seria o representante do mundo ocidental dentro do oriente médio e por que ele assume essa postura por causa da sua forma de constituição qual foi a forma de constituição de Israel estou terminando de escrever um artigo sobre isso a forma de constituição de Israel é uma constituição ambígua ele tem dois atos fundadores ele tem o ato que o torna que torna o estado de Israel o estado do povo judeu ótimo muito embora essa forma jamais tenha sido cumprida porque Israel não tem constituição Israel não tem constituição até hoje por que ela não tem constituição? vocês vão esperar o meu artigo para eu explicar para vocês mas por outro lado o segundo ato de fundação de criação do estado Israel é o ato que lhe é engendrado pelo mandato britânico na Palestina ou seja ele não é apenas o estado judeu ele também é o herdeiro da situação colonial europeia no interior do oriente médio então ele age de forma ambígua dos dois jeitos ele ataca coloniza mas diz que ele é o que está protegendo o estado os judeus na verdade não está fazendo isso quando ele ataca e coloniza ele está perpetuando o mandato colonial dentro da região do oriente médio fundamental para determinados países do ponto de vista econômico social cultural e assim por diante não é a toa que uma corrente fortíssima do evangelicalismo pretende sacralizar a ideia do estado Israel tentando substituir olha só que coisa interessante substituir a ideia sacralizada para os católicos do Vaticano por um outro estado no mundo que é o estado Israel vejam como essas questões estão aí falando para vocês sobre as consequências disso tudo mas o outro sintoma importantíssimo que eu acho considero o mais importante de todos é que se inicia na década de 70 no início da década de 70 uma concepção diferente da sociedade internacional que vai se contrapor a essa concepção da era dos direitos e da culpa que é a era dos deveres e responsabilidade qual é essa concepção a proteção ambiental a partir de 1972 a sociedade internacional vai começar a se reunir e vai começar a formular em conjunto documentos para a questão ambiental a questão da natureza esse processo vai gerar um direito internacional diferente vai gerar relações internacionais diferentes isso é muito importante por quê? porque essas relações não vão ser mais baseadas na ideia de direitos mas vão ser baseadas na ideia de deveres basta ler o encadeamento de todas as declarações que houve de 1972 até Rio 1992 até Rio 2012 e assim por diante ou seja você vai acompanhar uma ideia de proteção para a humanidade e para a natureza que não está mais baseada naquela ideia dos direitos humanos eu disse a vocês maculados pela ideia da culpa no interior daqueles documentos mas não é só isso na África na década de 70 1986 se faz uma declaração de direitos chamada declaração dos direitos humanos e dos povos que vai criar a estrutura africana para a proteção dos direitos humanos só que vocês vejam que desde o momento em que ela é enunciada tem uma coisa diferente nessa declaração ela reconhece como direitos os direitos dos povos distintos dos direitos humanos direitos humanos e dos povos ela reconhece a ideia de coletividade como um sujeito no ambiente das relações internacionais e no ambiente da do direito internacional essa ideia de coletividade muito embora esteja chamada na declaração africana de direito dos povos na verdade não é direito dos povos é na verdade uma declaração dos deveres que os povos têm mutuamente uns em relação aos outros e quando eu digo que não são direitos eu estou dizendo para vocês o seguinte que no dever não tem contrapartida é dever e ponto final por que eu devo educar o meu filho porque isso vai me trazer lucro ele vai ter que me retribuir isso no final tem muita propaganda engraçada que aparece no mundo que é assim está na hora de você retribuir ao seu papai aquilo tudo que ele fez para você mas será que é isso esse é o cerne da ideia do dever de educar não tem nada a ver uma coisa com a outra o dever de nutrir materno nada a ver uma coisa com a outra mas se seguem outras declarações as declarações relativas aos direitos da mulher internacionais também não tem mais a natureza daquelas declarações de direitos humanos que estão voltadas para a ideia de direitos na verdade são declarações relativas a deveres essa declaração africana ela tem um reflexo internacional importante que é uma declaração que foi feita em Durban que fala sobre o combate a todo tipo de discriminação todo tipo de racismo tem um reflexo nas Américas a declaração a convenção americana contra todo tipo de discriminação contra todo tipo de racismo ela tem inclusive é importante lembrar disso tem um papel fundamental do Brasil foi o Brasil que levou isso à frente por que o Brasil levou isso à frente porque o país é um país afrodescendente o Brasil é um país que é predominantemente negro nós somos um país afrodescendente o maior número de habitantes do Brasil é afrodescendente não é? a par de nós sermos um país em que os donos da terra precisam ser reconhecidos que são os indígenas são os povos originários e foi o Brasil então que foi escolhido para levar avante essa convenção essa convenção por incrível que pareça ela entrou em vigor no Brasil no finalzinho do governo do desgoverno Bolsonaro lá que foi dado o decreto de inclusão dessa declaração no direito brasileiro e como é que ela entra no direito brasileiro ela entra como parte da nossa constituição ela não entra como uma lei ela é está dentro da constituição todo mundo que vai estudar direito constitucional na vida todo mundo que vai estudar direito internacional vai ter que passar por essas convenções vai estudar relações internacionais tem que passar por essas convenções porque elas estabelecem novos mecanismos e novas exigências para que as relações internacionais se estabeleçam isso é muito importante porque uma coisa é a concepção das relações internacionais teórica ou prática que estabelece esse mecanismo de conversa entre nações mas a partir de tudo isso que eu estou contando para vocês não existem mais conversa entre estados entre países existem conversas entre povos e isso é um dever que é estabelecido exatamente nessa ordem internacional diferente essa ordem internacional nova bom esses são alguns dos elementos dessa ordem internacional dos deveres e responsabilidades e esses documentos internacionais que eu referi claro eu tenho a formação do direito e sempre o jurista sempre vai falar sobre alguma lei sobre uma norma então eu falei para vocês dos tratados é evidente isso mas isso é um elemento importante vocês sabem que o direito ele é muito esquecido na ciência política na filosofia política as pessoas tem um certo preconceito com relação colocam do lado de fora culpa dos próprios juristas fazerem isso mas na verdade o direito tem que estar inserido nessas reflexões ele tem que fazer parte dessas reflexões ele não tem que estar fora nem acima nem abaixo ele tem que estar ali dentro dessas reflexões muito bem mas o mundo que vocês estão vivendo hoje é um mundo absolutamente problemático e em crise em que houve o retorno das guerras internacionais e é significativo que o retorno das guerras internacionais se tenha dado no lugar em que se pensava em expurgá-las em expulsá-las que é a Europa muito dessa ordem internacional da era dos direitos e da culpa é de origem europeia e hoje outros atores querem dizer aquilo que deve ser a ordem internacional nós inclusive nós brasileiros brasileiras isso é extremamente importante a Índia quer dizer a China quer dizer a Indonésia quer dizer a Indonésia que tem uma população maior que o Brasil um território que é composto por mais de 250 ilhas mais de 260 ilhas em que há mais de 250 culturas diferentes e línguas diferentes que são faladas dentro daquele espaço 280 milhões de habitantes a riqueza e todas essas línguas reconhecidas o Brasil que tem aproximadamente 200 línguas indígenas além das línguas de origem africana que tem que ser revividas na nossa experiência porque elas tem a ver com a nossa própria experiência com a nossa própria criação com o próprio engendramento da sociedade brasileira o Brasil tem tudo isso então todos esses povos todas essas línguas tem alguma coisa a acrescentar fundamental para a instalação dessa nova ordem e ela se reflete inclusive do ponto de vista econômico vocês vejam que há uma oposição flagrante desses povos que querem falar e estão falando agora com relação às propostas econômicas desse neoliberalismo e às propostas econômicas que vieram desse regime da era dos direitos e da culpa essas propostas elas vêm de povos originários em vários países do mundo até em países europeus povos originários de países europeus porque a própria Europa foi um território de colonização de destruição de identidades destruições de diferenças bom isso tudo está surgindo é com esse mundo que eu penso nós todos vamos lidar e sobretudo vocês vão lidar e o papel de vocês é fundamental porque não se trata apenas de estudar agora vocês têm um dever não é um direito vocês têm o dever de dizer vocês têm o dever de ir encontrar novas tradições vocês têm o dever de encontrar culturas reencontrar aquilo que vocês consideram como próprias culturas e pôr essas culturas essas linguagens essas visões de mundo em diálogo com as demais é por isso que eu faço um apelo a vocês no final dessa nossa conversa que claro vocês vão fazer suas perguntas eu quero ouvir o que vocês têm a dizer mas eu faço um apelo a vocês e o apelo é aquele apelo inicial vejam o mundo com os próprios olhos não se atenham àquilo que são esses autores conversem com esses autores é muito importante mas vejam o mundo e estabeleçam um diálogo a partir dessa visão de todos vocês um diálogo horizontal um diálogo amigável um diálogo que seja construtivo e que permita que vocês tenham um papel fundamental no novo mundo que eu tenho certeza será muito melhor do que esse que nós vivemos sobretudo se nós nos dedicarmos a respeitar a natureza entender os seres da natureza e tudo aquilo que eles estão dizendo a todos nós nesse momento em que nós vivemos esse momento grave da beira do abismo da própria existência tá bom? Obrigado muito bem nós vamos prosseguir aqui a nossa conversa essa enorme tensão entre uma paideia e aquilo que está por vir e vou aproveitar pra visto que a gente chegou meio que atrasado eu não gostaria de começar algo muito atrasado coisa de professor né que tem que dar 1h15 na sala de aulas sair pro intervalo voltar 15 minutos depois de muito não sei se isso deforma ou forma então era a minha preocupação inicial deixa eu colocar então o que eu não fiz quando aqui entramos em primeiro lugar eu gostaria de passar pra minha querida professora Marília uma rosa pelo dia da vila com paixão bem bem segundo lugar gostaria da Fernanda mas a Fernanda me disse que está numa reunião com a Cari agora né então se vocês me permitirem eu vou reservar para a professora Fernanda tá bem o nosso brinde aqui e abriu-se uma tensão sabe qual era eu gostaria de para as mulheres aqui presentes também passar claro simbolicamente aqui rosas que pode ficar a critério de vocês tá bem eu não vou dizer quem é que pode pegar também são poucas tem aqui uma teoria da escassez aqui que a gente estudou na economia mas que por favor fique à vontade todas desde a Muniz e todos vocês tá bem inclusive não vejo porque não até você Vitor se você quiser tá bem é uma enorme felicidade tá bom deixa eu agradecer também as nossas áreas internas que tornam a nossa vida aqui possível ou seja agradecer a Sandra no esta app e por favor vou reservar para a Sandra Rosa também que tornou esse evento possível trabalhou muito para que em poucos dias ele pudesse ser divulgado realizado aparecesse certificados e assim por diante muito obrigado então a esta app agradeço não estou vendo aqui o Tadeu não estou vendo o Tadeu mas agradeço ao meu departamento por ter feito todo o movimento necessário para a presença aqui do meu amigo Atier também para falarem aqui com vocês agradeço também acho que eu posso dizer assim as meninas da secretaria da graduação que também a Renata a Nayara nos ajudaram muito e se vocês me permitirem eu vou pegar aqui uma para levar a elas também até porque é um grande dia e vamos fazer aqui as conversações com o Atier em cima da rica palestra que ele fez aqui com temas para nós de RI nucleares as nossas pesquisas as nossas reflexões também e em certo sentido que haja muito afeto aqui uma pequena pergunta que soa claro como uma provocação que é o seguinte problema porque o direito demorou tanto para aparecer na forma de dever tudo bem demorou milhões de pessoas já morreram milhões se vocês contarem as 66 bombas do Barack Obama no Oriente Médio demorou muito deve ter alguma razão aqui que explique esse atraso uma primeira questão meu querido Nicolas acho que foi tomar café me deixou só aqui mas tem um problema que eu vou pedir para Muniz então que é o microfone deslocar o microfone para vocês perguntarem também para as suas dúvidas para o atir mostro para vocês que é a Muniz lá está a Muniz pode ser a Muniz posso contar contigo posso obrigado a Muniz por favor vai nos apoiar aqui nesse sentido e passo imediatamente então a palavra agora para a professora Marília também obrigada novamente professor Albério a professora fez aprendi muito com a sua exposição foi fantástica brilhante muitíssimo obrigada felizmente ontem nós tivemos aula de introdução às relações internacionais então a gente está bem no início mas eu acho que a aula de ontem ela trouxe alguns elementos que hoje foram muito bem incorporados e obviamente com muito mais ilustração pelo professor mas eu acho que vocês então entenderam de uma forma ainda mais clara nesse sentido da transformação que a gente vive hoje no sistema internacional é uma era portanto de mudanças então dentro disso eu me pego pensando nessa ordem criada no pós-segunda guerra mundial e pensando no direito nessa era dos direitos e dos deveres em que medida aquela composição de uma ordem por exemplo que se estabelece dentro da ONU um conselho de segurança dentro do conselho de segurança cinco atores com poder de veto se já não havia ali uma percepção embrionária de ceticismo em torno daquelas próprias instituições que estão sendo criadas quer dizer à medida em que se criam essas instituições também se criam os obstáculos e os limites para a atuação política dentro dessas instituições e isso também pode ser analisado quando a gente observa os limites do FMI os limites do Banco Mundial todas as condicionalidades que o FMI impôs ao mundo em desenvolvimento de lá pra cá assim como as próprias limitações do conselho de segurança que ficaram muito claras desde a intervenção dos Estados Unidos no território iraquiano em 2003 mas também dentro dessa nova lógica de guerras que a gente não chama mais de guerras a gente chama de intervenção internacional a gente chama de conflito os nomes são outros mas não o nome guerra pra simbolizar esse período em que supostamente a gente superou esse fenômeno da guerra e eu discordo dementemente dessa tentativa de apagamento da guerra no sistema internacional e acabo de ver os números os últimos números divulgados pelo Acnur são aproximadamente 7 milhões de refugiados da Síria que estão espalhados pelo mundo e 6,6 milhões de refugiados internos deslocados internos na Síria isso sem mencionar esse conflito mais recente da Rússia no território da Ucrânia sem mencionar o conflito mais recente que é essa resposta absolutamente desequilibrada que Israel tem feito na faixa de Gaza e os nomes também são nomes em disputa é genocídio é defesa é ataque vejam que os nomes importam mais do que a defesa daqueles corpos que estão sendo dizimados nesse momento então essa nova era portanto que se inaugura frente a esse esgotamento dessa era de direitos e deveres imposta e colocada ao final da Segunda Guerra Mundial ela seria uma era portanto de restauração ela seria uma era de orientalização de ancestralização dos saberes e da distribuição desses saberes ou seja nada que se crie neste momento que não passe por países como o Brasil ou a Indonésia ou a Índia ontem comentei muito da Turquia eu estive num seminário internacional na Turquia com professores enfim pesquisadores de relações internacionais e muito foi dito nesse sentido olha esse ocidente precisa parar de falar enquanto autoridade de conhecimento político científico e jurídico do mundo isso já se esgotou então para onde caminharíamos dentro dessa nova ordem uma ordem restaurativa orientalizada ancestralizada e que passa por esses outros atores também obrigada professor novamente vocês vão se preparando enquanto a professora Dia responde a mim e a professora Marília para fazer suas questões basta levantar a mão que eu peço para a Muniz levar o microfone para vocês também Bom, primeiro eu agradeço a atenção de todas todos todas falei todos também? esqueci ficou todas 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 e agradeço a gentileza das perguntas do professor Alberio e da professora Marília e as palavras carinhosas de incentivo gostei muito agradeço muito na verdade eu que agradeço muito essa oportunidade de estar aqui para mim é muito importante e aí nós temos aí duas indagações importantes primeiro a indagação do Alberio quer dizer porque o direito o direito digamos assim como ciência do direito demorou para compreender a ideia de dever se apresentar dessa forma e tem a pergunta que já também é uma manifestação muito importante feita pela professora Marília do significado dessa era dos deveres e responsabilidades ela já adiantou um pouquinho o percurso a partir da sua própria resposta a própria concepção eu acho importante bom o direito propriamente não existe esse objeto como o direito o direito são várias concepções de direito no curso da história e no curso do espaço também aquilo que a gente chama de direito não tem nada a ver com aquilo que povos indígenas chamam de direito e entre eles também povos indígenas o termo indígena é sinônimo de originário daquele lugar então não tem nada a ver assim como também a nossa concepção de direito também não tem nada a ver com a concepção da Europa continental da Alemanha da França da Itália da Espanha e mesmo de Portugal há uma distinção muito grande do direito brasileiro e do direito português também não tem nada a ver com a Ásia as Ásias as Áfricas a África não tem nada a ver com os Estados Unidos e o Canadá as suas franjas digamos assim mas todos esses direitos reivindicam todos eles hoje no mundo por causa da globalização e apesar da origem diferente dos direitos por exemplo direitos na Ásia tem uma origem muito diferente daqueles direitos que tem a ver com essa tradição que eu vou inferir aqui agora ou na África mesmo mas todos esses povos por causa da globalização que é na verdade um reflexo do processo de colonização quer dizer é o é a expansão do processo de colonização quer dizer quando a colonização o que é a globalização? a globalização é o momento em que a colonização assume um outro nome quer dizer ela passa a se chamar de globalização ela deixa de ser a colonização política para se tornar uma colonização integral quer dizer absoluta né das sementes e dos corpos do mundo então por isso o direito que hoje em dia eu falo aqui direito falo direito lá na Indonésia falo direito na Índia falo direito na China falo direito na Nigéria falo direito na Guiné falo direito na Grebsal falo direito em São Tomé e Príncipe falo direito em Moçambique falo direito e assim por diante as pessoas de certa forma imediatamente despertam achando que estão falando do mesmo objeto mas não é o mesmo objeto e isso é resultante da colonização quer dizer cada um desses espaços que eu referi foi ocupado por um povo europeu e foi ocupado não foi invadido por um povo europeu a ocupação é o oposto foi invadido por um povo europeu e gerou essa pretensa unidade essa pretensa conexão mas é do ponto de vista por exemplo daquilo que se pode também veja se a gente pega e diz assim olha vou descrever para vocês agora o direito do povo indígena krenak vou descrever para vocês o que é o direito para o povo indígena krenak já é o forçar um pouco a barra da situação porque muito provavelmente esse termo não caiba ali e não cabe em geral o termo que cabe efetivamente que talvez traduza melhor é o termo dever porque na concepção de vários povos indígenas não estudei todos mas aqueles que eu pude ter acesso a a função fundamental do humano ali que tem a palavra isso é muito interessante é expressar é a presença dos outros seres que falam a ele então é como se ele fosse uma como se ele fosse uma máscara mesmo você sabe que a máscara o nome da máscara para os gregos era prósopos para os romanos era persona e a gente usa o termo pessoa e o que que é porque ela tem esse nome porque a máscara ficava aqui na frente do rosto do ator e ela e através dela se expressava a voz essa ideia então um pouco a ideia do disso que a gente chama de direito para esses povos acontece em números isso é muito interessante é exatamente essa expressão e não é à toa que o direito romano lá atrás que é a fonte isso que eu falei para vocês a fonte dessa pretensa unidade ele também tem essa característica indígena essa característica originária ele também fala dessa forma ele também pensa dessa forma o direito romano olha só que coisa interessante ele não é um direito das pessoas é um direito das coisas ele refere como seu seu sujeito as coisas e diz mais ele diz assim as coisas são divinas e humanas vejam só então já separa uma porção dessas coisas como não pertencendo não sendo passíveis de apropriação pelo homem e diz mais que dentre as coisas humanas a maior parte delas não é passível de apropriação veja só que interessante quer dizer é um reconhecimento é um reconhecimento de que a ideia do dever é predominante só que quando vem essa passagem maluca da modernidade várias concepções de mundo começam a controverter e a competir não existe um filósofo que define o que é a modernidade mas na ciência política se estuda isso erroneamente fala assim olha pessoal Maquiavel Hawks tá errado isso não tem essa sequência as pessoas estão brigando ali pra essa concepção se vocês forem ler esses autores todos todos eles estão dizendo coisas diferentes mas tem um encadeamentozinho que se faz e não necessariamente um autor que escreveu antes foi lido pelo autor que veio e escreveu depois às vezes não tem isso pensem em vocês vocês leram todas as coisas que aconteceram no mundo antes de vocês? não eu também não eu li tudo não, tô mentira né e é bom a gente não ler tudo porque a gente precisa ter tempo pra pensar quem leu tudo não pensa bom mas então vocês vejam que bom aí nessas visões de mundo que controverteram na modernidade uma delas foi escolhida como predominante se tornou predominante que é a visão do John Locke que tá no segundo tratado sobre o governo em que ele vai assimilar a ideia de direito a ideia de dever por quê? porque a concepção dele de sociedade política é uma sociedade que se faz por contrato Hobbes é posto como precursor do Locke como muito provavelmente o Locke não leu Hobbes e a concepção de Hobbes é totalmente oposta à concepção de Locke primeiro que não tem contrato o Leviathan o Leviathan não fala de contrato fala do Covenant o Covenant é o pacto em português tá aqui nos meus livros aí que eu tô aqui deixando com o professor Albert não sei o que ele vai fazer com eles espero que ele dê pra vocês lerem tô louco pra ouvir as pessoas falarem sobre o que eu digo mas o Covenant o Covenant é o pacto o que é o pacto? o pacto não é um contrato entre duas pessoas é na verdade uma relação entre alguém que tá acima e alguém que tá embaixo Deus faz pactos os deus de Abraão esse que é o deus dos judeus dos cristãos e dos muçulmanos esse deus faz pacto com os humanos lá de cima ele diz pro Abraão agora eu tô estabelecendo um pacto com o seu povo e eu não vou mais exigir que você mate que vocês matem os seus filhos porque não tem aquela passagem estranha bíblica em que Deus pede Deus manda Abraão subir até um determinado lugar e matar o seu filho Isaac e o Abraão vai lá pega a faca e vai matar e o deus fala não pode parar eu já vi que você é obediente aquilo que é então é o pacto é isso essa relação desigual esse é o termo roubiziano não é contrato mas todo mundo inventou o que era contrato peguem os textos até do Bob Deus me livre ele fala os contratualistas como contratualistas? o pessoal cada um tem uma concepção diferente do que significa Rousseau tem uma concepção totalmente diferente de Locke não tem nada a ver uma coisa com a outra não, mas todo mundo tá naquele rótulo é o que eles falam do contrato por quê? porque é evidente que a sociedade moderna na medida em que ela deu espaço cada vez maior à ideia de economia isso é uma outra palestra que eu gostaria de dar para vocês não dá para explicar que quando ela deu espaço para essa ideia de economia ela exigiu que todas as relações humanas fossem resultado de um contrato é uma ficção total e absoluta e cruel na verdade imaginem que a relação entre os senhores de engenho aqui no Brasil e os escravos sempre foi pensada como uma relação contratual olha que loucura e hoje esse escravismo no Brasil ele se expandiu para o mundo a globalização como um processo de colonização ele se dá também sobretudo com as experiências que foram feitas nos países coloniais o modelo para a organização do mundo é o modelo colonial eles tiraram daqui então eu falei do Uber para vocês eu tenho dois votos de dois acordos que eu dei e que eu explico o que é a relação do Uber a relação do Uber é uma relação da escravidão e é idêntica a uma relação que existia no Brasil colonial e imperial qual era? a relação do escravo de ganho quem era o escravo de ganho? era o escravo urbano você sabe como é que vivia o escravo urbano? era assim ele não precisava morar na casa do seu proprietário ou da sua proprietária ele morava na própria casa que casa era essa? exatamente a casa que vocês vão encontrar hoje nas periferias de todos os lugares do Brasil naquele espaço você vai morar lá e você vai trabalhar para mim todos os dias da semana e uma vez por dia ou uma vez por semana uma vez a cada dez dias você vai vir até aqui onde eu estou e vai me entregar tudo aquilo que você recebeu nesse seu trabalho e eu vou devolver a você roupa a comida escassa precária e assim por diante é isso esse é o escravo de ganho e qual era tinha várias o escravo então você veja o que esse comércio urbano nas ruas e assim por diante tem origem nisso essa coisa da rua a vida na rua tem origem nisso o abandonar as pessoas na rua para viverem exploradas tem origem nisso e das várias atividades que eram exercidas vender comida lavar roupa todas essas coisas que hoje em dia são consideradas atividades de empregadas domésticas vocês vejam que o empregado doméstico só foi libertado no Brasil há poucos anos quando se estabeleceu uma legislação equiparando esse empregado ao empregado fabricou os direitos que ele tem que ele não tinha antes que gerou uma revolta que tirou a Dilma Rousseff do poder entre todos os fatores que tiraram do poder foi essa ofensa de dizer para as pessoas que exploram o escravo o empregado a empregada doméstica que aquela pessoa era um trabalhador e não era alguém que era escravo veja só mas uma das atividades mais importantes que exerciam escravos e ganho na sociedade colonial e imperial sabe qual era? transporte de pessoas aquelas cadeirinhas de arruar ou as liteiras eram os escravos de ganho que exerciam esses são os motoristas do Uber esses são os empregados dos aplicativos etc etc que o nosso direito maravilhoso que não reconhece dever não reconhece nada quer dizer que isso daí é a nova ordem que tu trabalha ela é coisa maravilhosa todos somos empreendedores nossa eu sou empreendedor você também é empreendedora e todos temos que nos relacionar como empreendedores vamos parar com essa história de sítio e trabalhador bom você não é escravo de ninguém você não é explorado você é empreendedor você está ganhando dinheiro agora mas na verdade você está sendo explorado exatamente como na situação do escravo por um contrato por um contrato pronto dessa resposta logo aí longa e e aí peraí eu vou responder agora se eu for responder da Marília eu vou demorar mais tempo então se apresentarem algumas questões a Marília fez uma questão fundamental e propôs algumas coisas fundamentais que tem a ver com o seguinte não peraí não vou falar não falem aí se vocês querem fazer perguntas façam agora qual é o cara a resposta Oi meu nome é Vinícius eu sou do curso de Direito primeiro ano e eu fiquei com uma dúvida assim um pouco polêmica sobre o Estado de Israel quando você diz que ele vem de um assim faz um processo de colonização ali no Oriente Médio e eu pego como base a resolução de a resolução 242 22 de novembro de 1967 que ficou clara a posição de Israel de se comprometer internacionalmente de devolver as terras ocupadas em guerras tudo por uma questão de paz e de reconhecimento da soberania e lembrando que essas terras todas as terras que a maioria que Israel conseguiu durante os períodos de guerra foi por causa das guerras que os árabes iniciaram com eles e no final das guerras eles conseguiram essas terras e eles se comprometem internacionalmente para devolvê-las com questão de acordo de paz e como que nesse processo ele seria colonial entende? só isso Muito obrigado Alguém mais? Vou fazer duas três depois tem ela lá atrás Está bem, Monize Meu nome é Vitória eu sou do primeiro ano de relações internacionais e o senhor tinha falado sobre a paz internacional eu queria saber que os conflitos foram para a área doméstica eu queria saber se esses conflitos quando países estrangeiros interferem nele seja enviando arma patrocinando algum dos lados a paz internacional é mentira porque no exemplo da professora a gente discutiu isso em aula os Estados Unidos por exemplo com a invasão ao Iraque ele é um conflito doméstico mas ele está diretamente intrometido e mesmo assim teoricamente a paz internacional continua funcionando ou não porque é uma relação bem estranha Obrigado mais uma Oi meu nome é Jéssica eu sou aluna do primeiro ano de RI e a minha pergunta ela se refere a questão nessa era dos deveres de recuperação desses conhecimentos ancestrais e dessas vertentes de entendimento do mundo não tradicionais eu queria saber se o senhor enxerga um panorama em relação a esse movimento que a gente tem de valorização desses saberes em comparação aos movimentos que a gente tem também nesse momento de recuperação de discursos e posicionamentos de extrema no caso de extrema direita e se a gente tem nesse esquema neoliberalista mesmo que esteja em total desacordo com a situação que a gente vive que não está dando certo se tem uma possibilidade desses conhecimentos eles serem aceitos ou se devido ao neoliberalismo que não larga o osso e a esses movimentos que são crescentes deles serem colocados para debaixo do pano de novo vamos por um momento para o antigo por favor responder as quatro questões pois então vamos também bom vamos lá primeira coisa quais são é tem uma tem uma fácil de responder então todas são difíceis são perguntas bem inteligentes adorei receber as perguntas uma coisa que liga a pergunta da professora Marília com a pergunta da Vitória é essa questão do questionamento da domesticação dos conflitos sim claro a ideia de que o conflito deixou de ser internacional e passou a ser doméstico é na verdade é o mascaramento de um conflito é a construção da ideia de que aquela ideia o ideal da paz se querem juntos mais uma das promessas se é que foi uma promessa não cumpridas por essa ordem que quis chamar de era dos direitos a era de valorização dos direitos da paz e da democracia direitos humanos da paz e da democracia por que? porque o processo de colonização nunca encerrou nunca encerrou mesmo que ele tenha esse ato do ponto de vista político e diz assim olha a partir de agora vocês são independentes vocês podem observar isso como uma analogia com a escravidão a escravidão foi terminada por meio de um decreto aqui e em outros países nos Estados Unidos foi a mesma coisa e esse decreto não encerrou a escravidão pelo contrário ele perpetuou a escravidão tirando a sua feição jurídica ele perpetuou a escravidão por outras formas aqui é a mesma coisa as guerras permaneceram absolutamente permaneceram não tem um instante da minha vida desde pequeno que eu não tenha escutado constantemente de eclosão de conflitos o tempo inteiro mas a tradução disso é assim olha isso tudo não é mais guerra internacional são conflitos internos tem um filme chamado Brasil do Terry Gilliam que é um é um autor ele é americano não é o Terry Gilliam dentro do Monty Python ele é americano os outros são ingleses mas ele é americano e o Terry Gilliam ele faz uma versão engraçada do 1984 do Oreo que é esse filme é a melhor versão se não a teográfica do Oreo melhor versão porque ele fala assim se todo mundo está dominado pela burocracia do Estado como a burocracia do Estado funciona mal então eu vou mostrar para vocês quais são as falhas desse universo imaginado pelo George Warren mas o filme começa com a explosão de um ataque terrorista e as pessoas vão perguntar ao ministro da defesa então ele dá a declaração como é que o senhor a quem o senhor atribui o aumento dos ataques terroristas o ministro da defesa diz assim uma minoria intransigente cansada de perder sempre não quer mais obedecer as regras do jogo um pouco é isso ou seja você estabeleceu as regras do jogo e a partir dessas regras do jogo você tem que interpretar tudo aquilo que acontece e dessas regras do jogo o conflito internacional não aparece mais por isso ele é disciplinado ele é domesticado e ele é inserido dentro dos países ele é interpretado assim então qualquer presença de uma potência no interior do país não é uma presença de assumir uma guerra contra ele é uma presença que está sanando um problema do interior desse país nós vamos ingressar no Iraque porque o Iraque está sendo mal governado pelo senhor fulano é isso é simples isso nós vamos fornecer armas para o mundo porque o mundo precisa se armar para a sua defesa e é importante que se armem para a sua defesa exatamente para evitar a abertura de um conflito a ideia do conflito nunca desaparece porque se vocês pensarem bem durante o período bipolar e até hoje as pessoas continuam com medo de que explodam bombas nucleares são ameaças de guerra vocês vejam que no tratado de Roma que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional existem quatro crimes crimes de guerra crimes contra a humanidade genocídio e crime de agressão e o crime de agressão demorou muito muito tempo para ser regulamentado porque o crime de agressão acontece constantemente e aí falam assim mas peraí então eu vou ser objeto do crime de agressão eu não quero regulamentar isso porque as potências constantemente estabelecem esses crimes de agressão que são considerados crimes pelo tratado de Roma e vocês vejam que o direito tem aí um papel contraditório em relação a tudo isso é importante lembrar que eu estou falando que vejam que eu estou falando de uma nova ordem que está pensando as coisas de um jeito diferente e eu estou dizendo para vocês que ela está pensando as coisas a partir da ideia de deveres e responsabilidades muito bem mas não é apenas isso a professora Marília fala do seguinte quais são as características disso então uma delas por exemplo na pergunta da jovem que estava ali falando no fundo que é a Jessica Jessica ela fala assim olha vem novas concepções de mundo que não são as tradicionais você não falou isso? você veja que você não acha que esse termo está errado? está errado por que que essas essas concepções são as tradicionais? porque elas são impostas por uma ideia de tradição que é a desse núcleo que criou essa ilusão da tradição ocidental do direito ocidental do direito internacional ocidental e assim por diante não é? o fontes do direito internacional estatuto da corte internacional de justiça blá 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 costumes internacionais vocês sabem quais são os costumes internacionais? são os costumes das grandes potências não está dizendo que os costumes adotados aqui entre os povos americanos eles são fontes do direito internacional não são os costumes usualmente empregados por essas grandes potências quando eu fui estudar direito internacional em um dos primeiros textos que eu estava lendo eu descobri que uma empresa que explorava o petróleo em um determinado país árabe ela se depara com o descumprimento de um contrato por esse país árabe aí eles vão fazer um exame do costume desse país árabe e descobrem e descobrem que no corão existe alguma coisa parecida com os contratos devem ser cumpridos né em latim se diz pacta sumt servanda obviamente para os povos árabes não existe pacta sumt servanda porque não existe na língua árabe a letra P então seria pacta sumt servanda mas eles então inventam que o próprio mau mel o costume do país ele dá razão a um costume que é do povo europeu que está explorando aquele povo não tem nada a ver com aquilo então os costumes internacionais não podem ser considerados como fonte de direito internacional porque eles na verdade são os costumes desses povos que são predominantes dos colonizadores e não dos colonizados bom, mas quais são as características então essas características elas têm que ser observadas primeiro nesses documentos mas naquilo que esses documentos efetivamente refletem então por exemplo você citou a questão da ancestralidade sim a ancestralidade como substituto da ideia dessa ideia da tradição ocidental mas que ancestralidade é essa? essa ancestralidade é o conjunto de práticas de costumes de concepções de mundo etc que aparece nesses vários povos e que leva ao preenchimento da realidade do mundo de figuras que não são apenas a figura humana isso é muito importante então por exemplo uma montanha fala o Guimarães Rosa não tem um texto chamado o recado do morro o que é o recado do morro? é uma história que ele ouve dos povos que ele visitou quando ele fez a sua viagem pelos sertões brasileiros ou seja o morro manda um recado a árvore manda um recado e manda de verdade não é que coisa ridícula o morro falando a árvore falando não eles mandam recados esse é o sentido da própria existência humana ouvir esses recados como é a existência dos próprios animais vocês sabem que os animais em determinadas situações obedecem a determinados recados ou seja a comunicação que as plantas enviam a eles exemplo vou dar um exemplo que não é veja pelo amor de Deus não é essa coisa de ir lá e abraçar uma árvore e se sentir ligado a existência não é isso é uma coisa científica existe uma espécie de fava de feijão que é atacada por um determinado fumo quando ela é atacada por esse fumo ela emite um elemento químico no ar ela para se defender olha só emite um elemento químico no ar que atrai determinada espécie de formiga que ataca esse fumo ou seja um animal recebe uma comunicação porque isso que é a comunicação de uma planta e ele vai e segue essa orientação para fazer aquilo outra coisa que também acontece tem um país na África em que existem uma espécie de cabra depois eu vou ver qual é esse país especialmente mas vocês podem consultar não sei se dá para consultar pelo Google mas talvez e que existem cabras que consomem as folhas dessa árvore só que essas folhas da árvore tem uma característica bem interessante a cabra ela vai até essa folha morde a folha e no início essa folha tem elementos nutritivos bons mas na segunda mordida a folha já não dá mais nutrientes para elas mas dá coisas que são desagradáveis e fazem mal ou seja a folha muda com o tempo desligada da árvore a folha perde aquela característica nutritiva rapidamente só que o que acontece é o seguinte então a cabra deixa de se alimentar da folha daquela árvore porque ela descobre que aquilo é ruim então ela vai caminhando para as outras caminha na direção do vento essa árvore que recebeu a primeira mordida ela emite pelo vento também um elemento químico uma mensagem para as outras árvores semelhantes a ela e todas as folhas das outras árvores antes de serem consumidas se transformam num elemento nocivo para as cabras para se defenderem da alimentação esse mundo da ancestralidade é um pouco anímico ou seja é a presença de uma alma que é está em todos os seres e todos eles têm que participar dessa comunhão dessa realidade esse mundo que é o mundo dos deveres e responsabilidades ele dá portanto espaço para esse tipo de manifestação o exemplo que se usa em geral para dizer que há um certo reconhecimento disso mas ele é deficiente é um documento jurídico que é a Constituição do Equador a Constituição do Equador é uma Constituição que refere defesa de direitos da natureza como ter com esse termo direitos da natureza só que ela não consegue entender a ideia de que isso é um dever não consegue entender isso eu já li vários autores que fazem os comentários dessa Constituição e eles continuam impregnados dessa ideia de direitos eu estou dizendo para vocês que tem que abandonar essa perspectiva porque ela é uma perspectiva errada outra coisa outro elemento por exemplo em que você pode encontrar os indícios disso fora desses documentos internacionais que não são os mais importantes mas nas culturas populares por exemplo o Brasil o Brasil e a sua música sobretudo a sua música urbana sua música negra samba as outras manifestações hip hop o funk brasileiro e assim por diante se você for analisar tanto o ritmo quanto as palavras você vai observar que ali está se expressando uma nova forma de sociabilidade e se expressa de forma agressiva em geral porque ela está se contrapondo a uma outra realidade que oprime com força aquilo que é essa expressão não é à toa que todas essas formas de expressão foram proibidas proibidas por que São Paulo é chamado lá na música do Caetano túmulo do samba porque em São Paulo diferentemente do Rio de Janeiro o samba ficou durante muito mais tempo proibido e dizia assim que tinha um samba paulista que é um samba que não é negro mas é mentira o samba paulista é negro só que ele foi oprimido durante muito mais tempo então essas manifestações foram oprimidas por que que se diz também é uma outra outra coisa vejam só que coisa interessante vocês vão ver até hoje o Brasil não tem filosofia os filósofos brasileiros são mais ou menos aqui no Brasil é tudo mais ou menos é tudo gentinho são os os escritores pô, mas peraí tem um monte de filósofos na história da humanidade que eram justamente escritores de obras de ficção Nietzsche o que que é Montaigne o que que é e um monte de outras figuras desde a antiguidade peraí a nossa filosofia é riquíssima e é expressa por essas pessoas é expressa por essas pessoas não é então outra fonte importantíssima das culturas populares os movimentos sociais como eles se apresentam as periferias do mundo esse mundo da era dos direitos e da culpa ele é um mundo que criou muitas periferias que são periferias que não são apenas geográficas são periferias aqui no Brasil o negro entra no espaço do branco desde que esteja uniformizado e saiba do seu lugar não é assim é trágica essa situação a violência é muito forte mas essas periferias elas têm um modo de manifestação a questão por exemplo dos projetos de vida e das concepções de vida social femininas igualmente ou LGTBQIA mais não sei mais perdi um pouco as letras mas vejam até esse fato de se dizer assim eu acho que está errado eu sei que isso é um produto de uma tentativa de uma unificação e fortalecimento de um movimento mas a gente tem que falar as palavras o gay lésbica trans queer blá 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 tem que dizer isso porque isso tem que as pessoas tem que se acostumar com esses termos porque eles estão presentes eles constituem a nossa experiência e nós somos cada um e todos eles ao mesmo tempo não é isso mesmo? quer dizer e esse diálogo tem que ser estabelecido assim de forma franca tem que haver essa abertura sem fazer distinção não estou querendo fragmentar esse é isso ou esse aqui não o conjunto tem que ser denominado efetivamente para que a gente ouça isso isso é muito importante essas concepções também são importantes enfim tem um monte de outras coisas aí que estão presentes que eu considero importantes fora essas contribuições importantes da professora Marília e as que vocês vão trazer ataque a Israel ou as guerras então como é que você se almeça? Vinícius sua pergunta é excelente você sabe como é que começou o direito internacional? qual é o momento que ele se inicia a história dele? o direito internacional não sim quer dizer um direito internacional você começa aí mas o direito internacional ele começa lá atrás no processo de colonização duas figuras são consideradas pioneiras no direito internacional uma delas mais pioneira que a outra Hugo Grosso não é? Rui de Ror era o nome dele em flamengo em holandês Hugo Grosso Hugo Grosso em latim esse camarada ele escreve sobre o que? há o direito das nacionalidades de se apropriarem durante a guerra dos produtos da quer dizer o direito de predar muitos textos dele chamam a isso chamam a isso é isso e o outro que é anterior ao Grosso que é mais importante é o Francisco de Vitória que hoje os internacionalistas essas figuras enigmáticas eles dizem assim olha que coisa maravilhosa no século XX agora no final do século XX século XXI nós estamos pensando nas pessoas como sujeitos de direito internacional oh que lindo então agora não são só os estados são as pessoas e ah e o precursor disso foi o Francisco de Vitória ah então vou contar para vocês que isso é um grande um grande erro de avaliação grave até ingenuidade talvez ou uma fé porque qual é a contribuição de Francisco de Vitória o Francisco de Vitória engendrou a ideia do direito internacional a partir da ideia de que os indígenas os índios segundo os termos que usavam eles eram dotados de direitos e que portanto dotados de direitos eles tinham que ter esses direitos respeitados olha só que coisa linda e como é que e o que que significa isso no texto do Francisco de Vitória significa o seguinte os índios são proprietários das terras e portanto eles podem alienar essas terras para nós os espanhóis se eles não alienam por bem porque eles não são cristãos eles alienam por mal a guerra é um instrumento útil de se apropriar da propriedade e aí ele justifica pelo direito internacional o direito de se apropriar daquilo que eles dizem que é o bem dos outros porque aquilo não era propriedade dos indígenas não é mesmo? não era assim que os indígenas se sentiam com relação a sua terra por isso que foi muito fácil a invasão e a apropriação mas eles têm uma chance vocês podem vender para a gente por esses 3 mil pedacinhos de vidro aqui vocês podem vender essa área para nós isso interessa se não vendem então vocês vão ser comprados a mesma coisa com as pessoas o pai pode vender o filho a propriedade é dele o pai é a família o pai pode vender o filho para ser escravo do europeu então você veja que a ideia da justificação da apropriação e da invasão sempre foi na modernidade a guerra a guerra considerada justa a guerra justa no caso específico é o seguinte o católico ou o cristão na verdade contra o gentil contra aquele que não é contra aquele que não é cristão que não teve a sorte da palavra esse daí vai ser submetido a conversão é o objeto desse meu livro aqui a reconstrução do direito eu conto toda essa história de como é que o direito na modernidade se engendrou a partir dessa relação e dos artifícios que foram criados nessa relação e eu faço a crítica do Francisco de Vitória então aí você pensa no caso de Israel é a mesma coisa veja só a apropriação das terras se deu por uma uma atitude justa eles estavam apenas se defendendo de ataques feitos por outros povos que estão ali esse é exatamente o processo de colonização agora espera um pouquinho mas também você não deve levar isso assim em toda a extensão existem nuances existem pressões por exemplo o compromisso que foi feito de devolução é uma nuance agora a realização disso é que deixa todo mundo em dúvida porque a realização disso depende não apenas da vontade desse estado que ao mesmo tempo uma força colonial colonizadora como também depende do que dessa ordem internacional dos direitos que tem um poder superior que garante a a perpetuação desse processo de colonização por isso muito bom alguém mais cuidado comigo se vocês não falarem eu falo muito cuidado comigo tem tem então vamos lá bom primeiramente boa tarde queria muito elogiar a sua palestra acho que foi agregou muito ao nosso conhecimento eu queria fazer uma pergunta sobre que tem a ver com o título era dos deveres e responsabilidades e levantar dois tópicos que eu considero interessantes o que o senhor considera como dever do Brasil dever no sentido que o senhor explicou perante os conflitos ou intervenções que acontecem hoje no mundo e mais o senhor também citou sobre a cultura sobre a valorização de outras culturas que não sejam as predominantes no mundo qual o dever no sentido da palavra mesmo que o senhor mencionou do brasileiro em relação com a valorização da cultura própria perante claro a ótica das relações internacionais para o Brasil superar aquilo que a gente chama de de nós sermos a síndrome de vira lata de nós considerarmos sempre que nós somos inferiores às culturas exteriores um pouquinho mais pode ser pode ser ótimas perguntas como é que você chama mesmo? Matheus obrigado pelas palavras gentis né o Matheus então o Brasil quer dizer o Estado brasileiro né então aí tem um problema básico né eu considero que a era dos deveres é uma era em que aqueles que vão falar são os povos então é uma era de expressão coletiva é importante não é uma expressão individual então não se trata mais de de ver a o mundo a partir dessa perspectiva da individuação né ela supera portanto aquela aquele aquele trabalho da era dos direitos que é um trabalho de restauração de uma ordem que ele acha que aquela ordem sempre esteve certa de certa forma ele entende que a história acabou né a história o ápice da humanidade se deu naquele momento e agora a gente só tem que colher os frutos disso é um pouco isso é e e aqui não aqui se trata de uma ordem voltada para o futuro por isso que a ideia de responsabilidade a responsabilidade é assumir alguma coisa que vai ser cumprida a promessa é um é um tipo de responsabilidade né quando você diz eu vou fazer isso e quando você diz eu vou fazer isso você impõe um dever a si mesmo ou nós todos vamos fazer isso então você impõe para o futuro então a responsabilidade está ligada com o futuro é uma atitude que você toma em relação ao futuro e não é a culpa que está ligada ao passado né e é um exemplo dessa questão da coletivização do daqueles que tem o dever você vê isso que eu estou vecioso de usar o termo sujeito não gosto desse termo é a coletivização ela se dá é vou dar um exemplo dessa coletivização esse essa convenção americana sobre contra todas as formas de discriminação racismo etc ela reconhece o direito de de figuras coletivas que sofrem agressões e elas podem agir dessa ou daquela forma ou seja ela põe o o coletivo como aquele que vai empreender a ação como agente melhor do que sujeito agente talvez o termo americano talvez seja melhor e a mesma coisa acontece lá atrás na declaração da convenção africana de direitos humanos e dos povos também ela empreende essa ideia de que o coletivo é que age o coletivo que preserva o coletivo que atua isso é muito importante porque significa que o saber ele tem que ser engendrado por todo mundo aqui nessa conversa nesse momento que nós estamos vivendo não é lá no laboratório sozinho que o cara encontra aquela mística que é muito do século XX e da era dos direitos é um cientista maluco que está sozinho e sai correndo e fala Eureka essa mito lá do Archimedes e o Einstein sozinho um cara cheio de manias ou o outro lá também cheio de manias e não sei o que descobriu aquilo sozinho não é isso é o contrário o saber a invenção se deu aqui como por exemplo a ciência europeia chamada antropologia etnografia etnologia na verdade é o saber dos indígenas das Américas sobretudo mas de outros povos também da Ocenia da África da Ásia etc mas é o saber desses indígenas que os europeus puseram um pacote em torno dele e disseram nós é que somos fazendo essa ciência os europeus e os americanos que são europeus nessa categoria os russos também são mas quase foi diferença disso tudo então o Brasil tem um papel sim quer dizer nós brasileiros e brasileiras temos um papel e esse papel tem que ser imposto àquele que exerce atividade de representação então um pouco é isso que o Brasil tem feito fez quem pensou isso pela primeira vez quem pensou isso pela primeira vez foram várias pessoas mas vou situar uma pessoa que sistematizou isso um pouquinho pela primeira vez foi o Santiago Dantes né que pensou nessa ideia da política externa independente do Brasil né que é um uma que foi e que ele pensou nisso não conseguiu realizar que ele pensou isso no regime do governo João Goulart ele foi ministro das relações exteriores do João Goulart mas não conseguiu realizar porque veio o golpe e acabou com aquele regime ele morre meses depois do golpe militar de 64 e ele só vai ser efetivamente realizado tem vários momentos tem figuras mesmo no interior da ditadura que tentam realizar isso é importante o caminho de volta para a África por exemplo é feito por alguns dos dos membros do Itamaraty embaixadores brasileiros não embaixadores como é que se chama ministro das relações exteriores o chanceler brasileiro em relação a isso mas ele de fato de fato você pode ver essa realização efetiva no curso do governo com a participação do Celso Amorim é antes ele participou um pouco já na era do Itamar depois ele deixa uma herança que acontece no interior do governo do Fernando Henrique Cardoso tem alguns momentos que isso também acontece mas depois quando ele realmente assume o ministério ele engendra essa política externa independente e agora o Brasil está ensaiando fazer isso de novo mas é como representante a ideia da representação essa ligação do governo brasileiro do povo brasileiro é que isso se estabelece dessa ficção que é o povo brasileiro a gente não pode se esquecer disso quando a gente fala nós brasileiros e brasileiras a gente tem que tomar muito cuidado antigamente até recentemente a gente não falava nós sempre que se falava de brasileiro era na terceira pessoa os brasileiros são isso o próprio brasileiro dizia isso o brasileiro é isso o brasileiro é aquilo sempre nessa forma de dar uma visão muito ruim mas hoje a gente fala nós brasileiros hoje mudou um pouco a gente fala nós brasileiros brasileiras é interessante isso eu vivi um pouco as relações internacionais na época do auge dessa importância que o Brasil adquiriu por causa das políticas que o governo Lula empreendeu retirando uma boa parcela do nível de miséria reduzindo um pouco com muita desigualdade reconhecido internacionalmente as pessoas tinham muita curiosidade do Brasil e vinham falar com a gente constantemente para saber o que estava acontecendo mas isso então depende quando a gente fala nós brasileiros e brasileiras a gente tem que tomar cuidado porque essa ideia de brasileiro e brasileira ela está se ampliando cada vez mais e de uma forma conflituosa então a presença da afirmação da diversidade e das identidades etc ela enriquece o ambiente da afirmação daquilo que é brasileiro e brasileira mas isso sem isso não acontece assim dizer assim ah isso é bonito está acontecendo não tem um monte de oposições em torno disso aí tem aquela pergunta que a Vitória fez não sei se a Vitória foi embora desculpe Vitória se você não está aqui foi embora a Vitória está aqui foi a Jéssica a Jéssica fez a pergunta está aí a Jéssica ainda não ela foi embora então Jéssica meu perdoe se você estiver ouvindo de algum lugar no planeta eu estou respondendo essa pergunta também ela se refere a essa ideia essa questão por exemplo do acirramento daquilo que a gente chama de extrema direita que também é uma reação isso fortíssima reação do insuportável da presença de alguém que não pertence àquela elite privilegiada no ambiente público que tem a voz naquele ambiente o que pode empreender atos até de consumo que são importantes para a sua vida e isso também é o insuportável disso então essa é a reação que acontece quando há afirmação por exemplo da religiosidade de origem afro ou a religiosidade indígena e aí você tem dentro do ambiente cristão no caso do Brasil mas em outros países são outras religiões predominantes o budismo reage contra a o mas o por exemplo em Mianmar os monges mandam matar os os islâmicos e os shers islâmicos que são os líderes mandam matar também os budistas um monge você imaginou a situação de um monge mandar matar uma pessoa um padre mas isso acontece e aconteceu e continua acontecendo mas não acontece sem isso então eu penso que o nosso dever como país é representar essa alteração esse enriquecimento da nossa daquilo que somos nós como povo essa pluralização mais do que que solidariedade é um conceito que se contrapõe ao plural pois um dia a gente pode consumir isso e então é esse dever de representação mas tinha mais uma outra coisa que eu queria dizer porque alguém fez uma pergunta mas eu já esqueci então deve ser mentira como dizia a minha mãe depois de tomar vou fazer uma breve introdução porque esse livro aqui também não tem onde ele está fazendo essas discussões todas vou até pegar a data aqui para eu não errar agora ele tem um nome aqui agora eu vou ver ao ler esse trabalho eu tinha me chamou eu estava dando aula ainda no direito economia no direito me chamou a atenção a questão da função social da propriedade que você trata aqui fome inovadora eu penso que você até hoje como desembargador deve ter essa concepção e lá naqueles momentos que no curso direito chamava atenção de como é que a questão da função social da propriedade poderia desmembrar-se em formas socializadas de vivência e de apropriação de propriedades né frente ao fato de que estava começando a ter o movimento político de autogestão me lembro que era na Argentina me lembro no Brasil aqui em Franca no Chile e assim por diante né então como nós estamos índobos finalmente então gostaria aqui de já parabenizar o palestrante do dia pela pela ótima discussão e com essa minha fala mostrar que é uma reflexão que o Atier está carregando há muito tempo é importante para nós importante para vocês demora muito para a gente examinar refletir e entender em profundidade todas essas questões então quando meus orientandos vem me perguntar sobre os projetos de pesquisa é muito demorado né são e se você quer ir para a vida acadêmica então nossa isso vai te consumir não só sua alma mas sua existência como um todo né e fico muito feliz de saber que eu tenho aqui um grande amigo que a gente conversa muito papeia muito praza muito precisamos tomar o vinho lembra que o vinho é uma recomendação médica no meu caso né e certamente teremos oportunidade teremos oportunidade de trazer o atien né pra voltar a conversar conosco também sobre os diversos temas tudo bem e gostaria de agradecer a presença de todos vocês certamente a professora Marília também tá chegando agora na casa ainda tem muitas décadas pela frente que você pode notar de trabalho recente na casa é regressa do curso maravilha e exatamente que já na minha nossa casa já eu já tenho memória então o tempo passou bastante mas quiserem podem formular suas questões me façam chegar a mim também que eu terei enorme prazer pra encaminhar aqui pro atien tá bom tudo bem tudo bem algum mais comentários então as mulheres as flores são suas por favor podem não não são essas aqui estão encaminhadas também fiquem à vontade e agradeço vocês também sinto-se beijados e abraçados a Obrigada.